Há pontualidade do início das reuniões, das sessões, porque, enfim, como sabem, muitas vezes a complexidade dos assuntos e o calor da discussão às vezes levam a arrastar das sessões, se não começarmos a tempo, torna-se tudo mais difícil ainda. Por isso, queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos, saudar todos os presentes e também, em particular, o público que já está presente nas galerias e aproveitar também para cumprimentar a imprensa local, que também já está presente. Cumprimentava também, naturalmente, todos aqueles que nos acompanham através da Agda TV, a partir das suas casas, e saudava também, particularmente, todos os que fazem questão de nos acompanhar recorrendo às novas tecnologias. Queria, antes de mais, começar por referir as ausências da Sra. Deputada Municipal Marlene Martins, que será substituída por Brito de Salvador, que ainda não está presente e que não recebi nada em contrário de que não estivesse. Referir também à ausência do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, João Pedro Xavier, que será substituído pelo Tesoureiro da Junta José Henrique Vidal Martins, que penso que também ainda não está, e também do Sr. Presidente da União de Freguesias de Recardens e Espinheiro, Pedro Gomes, que me comunicou também que será substituído, me comunicou a sua ausência e que será substituído por Joana Vela Tesoureira, que já está presente. Queria, ainda, dar nota do pedido de substituição dos Srs. Vereadores Maria Paula Cardoso, do PSD, eleita pela coligação Todos Somos Águeda, pelo período de 28 de Outubro a 21 de Janeiro, e que será, ou que passará a ser substituída pelo Sr. Vereador José Manuel Gomes de Oliveira, que ainda não está presente, acabou de chegar, e também a substituição do Sr. Vereador Miguel Oliveira, do CDS-PP, eleita pela coligação também Todos Somos Águeda, por um período inferior a 30 dias, e que será substituído pelo Sr. Dr. Jorge Neves Condesso, que já está presente. Portanto, ambos nos endereçaram o seu pedido de substituição, e portanto, penso que temos já condições para continuar. Naturalmente, dou a todos, não só aos Srs. Vereadores, como também a todos os substitutos dos elementos da Assembleia Municipal, dou a todos as boas-vindas, e desejo-lhes, naturalmente, um bom trabalho no exercício das suas funções. Relativamente à correspondência, procurámos também não trazer para esta sessão, por ser também, pela sua natureza, muita correspondência, apenas dar-vos conta, enfim, pela sua oportunidade, um e-mail recebido da Associação Nacional de Municípios, dando conta de um seminário que vai realizar-se no dia 26 de novembro em Coimbra, sobre poder local e setor solidário, cujo programa se remete em anexo, e que depois estará aqui disponível também para quem quiser consultar. Parece-me uma iniciativa interessante que, pelas características do nosso Conselho, no que diz respeito, enfim, à quantidade e à qualidade das associações de solidariedade social, parece-me interessante divulgar, porque poderá alguém estar interessado, incluindo, naturalmente, membros da Assembleia Municipal. Diz-se neste e-mail que a iniciativa se enquadra no processo de implementação do protocolo de colaboração estabelecido entre a Associação Nacional de Municípios, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a União das Misericórdias e a União das Mutualidades, e visa debater a cooperação entre o poder local e o setor solidário, o papel das redes de apoio social na otimização de respostas locais, e ainda a necessidade de inovação ao nível da política da ação social e a sua territorialização, uma vez que é perante as entidades de natureza territorial que estes problemas se perfilam, com maior cuidado, dada a sua proximidade às populações e o seu conhecimento mais fino da realidade. Portanto, o prazo de limite de inscrição termina a 21 de novembro, ou seja, terminaria hoje, ainda assim, pode ser que seja possível, a inscrição. Bom, posto isto, vamos então dar início à sessão, sendo que, nos termos do número 3 do artigo 19 do atual Regimento, do nosso Regimento, por se tratar de uma sessão extraordinária, e esta é uma alteração relativamente ao Regimento anterior, haverá lugar a um momento de intervenção do público com duração máxima de 20 minutos, em que apenas poderão ser colocadas questões sobre os assuntos a debater na ordem do dia, e por isso eu pergunto se do público alguém está interessado ou pretende intervir, e se assim for, terá de se deslocar para o púlpito, como mandam as regras. Se não, se não há interessados em intervir, e portanto o Regimento não manda que seja no início, mas eu penso que faz sentido que seja no início, por razões de operacionalização. Se não há, passaríamos, ou enfim, continuaríamos, e conforme previsto no artigo 17 também do nosso Regimento, como sabem, não haverá período antes da ordem do dia, pelo que entraríamos de imediato na ordem do dia. Trata-se de uma sessão destinada exclusivamente a debater o Estado do Conselho, conforme prevê o número 2 do artigo 16. Em reunião de líderes municipais realizado no dia 7 de outubro, entenderam os mesmos não definir temas específicos a debater, ficando depois ao critério de cada grupo municipal abordar os assuntos que considera de interesse para o debate. Nessa reunião foi acordado também o alinhamento da sessão, o seu formato, e que relembro, enfim, relembrando a convocatória, que num primeiro momento intervirão o Sr. Presidente da Câmara e os representantes dos grupos municipais, dispondo de cada 10 minutos para essas intervenções. Portanto, o Sr. Presidente da Câmara primeiro e depois cada grupo municipal disporá também de 10 minutos. Num segundo momento, esse segundo momento dividir-se-á em dois blocos destinados a discutir o Estado do Conselho. Num primeiro bloco, cada grupo municipal disporá de 5 minutos, findos os quais o Sr. Presidente da Câmara disporá de 5 minutos também para responder às respectivas intervenções ou às respectivas questões. E o mesmo acontece no segundo bloco, mas aqui já não será 5 minutos, mas sim 3 minutos. Posto isto, enfim, e seguindo aqui a ordem da nossa convocatória, Sr. Presidente da Câmara, faz favor, tem a palavra, se pretender usar dela, para a sua intervenção. Sr. Presidente, muito boa noite, membros da mesa, Srs. Membros da Assembleia, jornalistas, público que assiste aqui, público que assiste nesta sala, e não se ouve? Não se ouve? Sim? Já se começa a ouvir? Ok, pronto. Então, Sr. Presidente da mesa, Srs. Membros desta Assembleia, mesa, Srs. Secretárias, público, Srs. Jornalistas, todos aqueles que nos assistem pelo Agda TV. Agda está em contracírculo virtuoso. Enquanto o Governo sobe os impostos, nós descemos os impostos. Descemos IMI, descemos IRS, descemos todos os impostos que o poderíamos fazer, com exceção da derrama. Este é um exemplo para o país, mas não ficamos por aqui. Enquanto o Governo corta na educação, nós apostamos na educação. A educação é o futuro do país e tem de ser acolhida e tratada como tal. Enquanto o Governo corta na ação social, nós apostamos na ação social. Porque entendemos que aqueles que são vítimas da crise têm de ter e merecer de quem está mais perto deles uma atenção direta e dedicada. Por isso, um forte apoio na ação social. Nós não iremos falar aqui e alongar-nos sobre o que fizemos ao longo destes anos e o que temos feito. Vamos sim dizer só que nos orgulhamos daquilo que temos feito, de que orgulhamos de ser um exemplo nacional em muitas áreas, desde a sustentabilidade, desde a modernização administrativa, a desburocratização e outras áreas. Mas, aqui também é o momento, embora tenhamos outros proximamente, de alargar futuro. E por isso, queremos dizer que o futuro que queremos para os nossos concidadãos é um futuro em que tenham um Conselho com melhores ligações. E por isso, em que cumprimos a nossa parte quando dissemos que não iríamos fazer intervenções quando não estivessem colocadas as infraestruturas básicas, o saneamento e a água, agora que foram colocados numa parte significativa do nosso Conselho, e com significativo atraso também, perdoem-me a repetição, mas por razões que, como sabem, nos ultrapassam e são do Governo, aquilo que iremos fazer é uma grande aposta na reposição das duas ligações dos pavimentos, porque queremos que, nos próximos décadas, não haja necessidade de intervenção nesta área de cortes para que todos possamos, cortes nas estradas, para que todos possamos circular com uns pisos devidamente estruturados e em condições. Mas, também vamos continuar a apostar na eficiência, na eficiência dos serviços e na eficiência também, na eficiência dos consumos, reduzindo esses próprios consumos, na eficiência elétrica. É uma área de aposta, porque entendemos que é ainda nessa área que podemos ter ganhos significativos, porque queremos poupar numas áreas para podermos ter, naquelas onde poderemos ter ainda ganhos, para poder dar e distribuir mais por outras, sem ter necessidade de aumentar impostos ou de aumentar receitas, que são sempre taxas ou impostos sobre os municípios de Águeda. Mas, queremos também, e vamos fazer uma forte aposta na educação, está em discussão, a chamada municipalização da educação e nós, que lançámos o desafio ao Sr. Ministro da Educação de transferir competências, estamos disponíveis para que essas competências sejam transferidas para o Conselho. E aqui, contrariamente àquilo que se diz, não é porque queiramos fazer poupanças, mas é porque queremos a melhor educação para as crianças do nosso Conselho. E nós não temos medo de enfrentar o futuro e de traçar novos caminhos. Se o fizéssemos e se tivéssemos esse medo, não teríamos encertado o caminho que fizemos na modernização administrativa e noutras áreas no nosso Conselho. Por isso, queremos fazê-lo, mas não o vamos fazer a todo custo, nem sozinhos. Queremos que esteja connosco a comunidade educativa, porque nós, aquilo que nos compete, é indicar aquilo que entendemos ser melhor para o Conselho. Mas, se as pessoas não quiserem, não o faremos. Mas, e mais uma vez, isto, se não o fizermos, penso que será uma oportunidade perdida. E não nos poderemos queixar daquilo que venha de futuro, porque deixamos, perdemos a oportunidade de poder comandar os nossos destinos em grande parte para atendermos submissos à vontade de outros. E, nesta parte, eu não concordo, sempre gostei de assumir os riscos e de conquistar as vantagens desses mesmos riscos. Mas, também iremos continuar a apostar na cultura, no desporto e na saúde, porque são áreas que relevamos de extrema importância para uma integração total dos cidadãos na nossa terra e para que sejamos uma terra onde valha a pena viver. Uma área de aposta também será na inovação social. Através da estratégia de RIS 3, nós conseguimos e foram detetadas as áreas onde somos mais fortes. A inovação social, as nossas IPSS, são e têm demonstrado. E, por isso, nós fazemos uma forte aposta para que, nesta área social, possamos também marcar um caminho, não só em Águeda, mas também numa região, e, por que não dizê-lo, em Portugal. mas queremos ir mais longe e queremos traçar caminhos e ter uma estratégia de sermos verdadeiramente uma smart city, um smart conselho onde as pessoas têm a vida facilitada face à sua administração e ao seu cotidiano. é isto em breves linhas algumas das diretrizes que nós queremos temos para os próximos anos, que iremos começar a concretizar, que já preparámos e que vão começar, algumas estão a surgir e outras irão surgir nos próximos tempos, porque queremos que Águeda e o Conselho seja, cada vez mais, uma terra onde todos gostemos de estar e de viver e sejamos mais atrativos para quem nos visita. e este trabalho todo, meus senhores, é feito por todos nós e é assim que eu quero que continue a ser feito pelos que estamos no Executivo, pelos que estão nas juntas de freguesia, mas também com esta Assembleia Municipal, porque é importante que saibamos e que queiramos o melhor para a nossa terra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Seguindo aqui também a nossa ordem da convocatória, tem a palavra o líder do Grupo Municipal do Partido Socialista. Faz favor. Boa noite, Sr. Presidente. Águeda, um Conselho presente no futuro. No último ano, o Executivo Municipal continuou a aplicar as medidas essenciais para dotar o Conselho das Infraestruturas e Recursos Humanos necessários ao desenvolvimento da qualidade de vida dos cidadãos. Na área da educação, a aposta na construção e remodelação do Parque Escolar por todo o Conselho, o que vai permitir o desenvolvimento dos processos de ensino das nossas crianças, possibilitando a melhoria efetiva das suas aprendizagens no futuro e a sua preparação para que mais tarde possam vir a ser felizes. O apoio efetivo no fornecimento alargado de refeições escolares, na aquisição de livros, nos transportes escolares, constitui também fator real de ação da autarquia. Na área da mobilidade das populações, verifica-se um enorme esforço na recuperação de vias e estradas, no alcatruamento, um pouco por todas as freguesias, sempre que possível, após as obras de saneamento desde há muito permitidas e atrasadas em algumas situações, por falta de cumprimento das obrigações da ADRA e do Governo. Na área de intervenção das freguesias, verificou-se o cumprimento estrito dos protocolos estabelecidos, assegurando-se que os apoios e as transferências financeiras não sofressem diminuição de qualquer espécie, permitindo assim à Junta de Freguesias cumprir a sua função junto das suas populações. Na área social, verificou-se uma atenção redobrada nos apoios às IPSS, ao nível dos recursos humanos, atribuição de subsídios para apetrechamento, apoio a projetos de intervenção direcionados a crianças e idosos. Medidas ainda de apoio aos mais desfavorecidos, caso de subsídios à renda de casa, fornecimento de refeições, apoios voluntários e outros. É distinguir uma medida, os 100 desempregados. Permitiu a mais de 100 pessoas desempregadas, incluindo em agregados com dificuldades, obterem um rendimento mensal de sustentabilidade, ao mesmo tempo, com o reforço da sua autoestima, retirando-nos muitas vezes o desespero de se considerarem inúteis e esquecidos pela sociedade. No concerno às atividades culturais e de lazer, continua o município a ter uma política de apoio às associações que as promovem, podendo ser considerado como exemplo dessa colaboração em prol de todos, mais um sucesso estrondoso do Agitágda, que se tornou uma marca de atração do município, vetor económico, social, promotor de cultura, impulsionador criativo, espaço de comunicação e evento de liberdade, montra de um conselho que se quer moderno e em transformação, mostrando o Agda ao mundo. No âmbito das atividades esportivas, nomeadamente como fator de formação e de promoção de práticas saudáveis, verifica-se uma dinâmica nos setores de formação por iniciativa das associações e clubes, com o apoio da autarquia. Uma nova visão sobre a prática de atividades pelos portadores de deficiência e o aparecimento de um centro de marcha e corrida municipal com inúmeras atividades ao longo do primeiro ano de vida, que permita a muitos a integração das práticas de atividades físicas no seu dia-a-dia, promovendo a saúde e o bem-estar. Na área financeira, continuou a Executiva a ter uma situação de equilíbrio que é de realçar, pois tomou medidas de apoio a todos, como a devolução de 3% do IRS, a manutenção da taxa de imínos mínimos, exceções de pagamentos em várias situações, como no âmbito das obras particulares, recuperação urbana, promoção de eventos, de índole desportivo e cultural e outros. No âmbito das atividades económicas, desenvolveu várias ações promocionais com os industriais e empresários do Conselho, no país e no estrangeiro, dando visibilidade ao que se produz em torno de um conceito que é a ligação ao nome de Águeda. Só de realçar também os inúmeros prémios nas mais diversas áreas obtidos pela autarquia, decorrentes da sua ação, menosprezados infantilmente por alguns, como se a obtenção de um prémio fosse situação negativa e não promocional de um Conselho que é o nosso. A ação de Executivo, nas suas múltiplas tarefas, é muito positiva, devendo tentar apostar em ações que aprofundem a relação com os munícipes, aumentando a sua participação efetiva nas decisões que lhe dizem respeito, consultando-os, ouvindo-os, explicitando de forma mais clara as suas estratégias e ações, pois só sentindo-se implicados em decisões são os munícipes agentes de cidadania. O Partido Socialista reconhece o excelente trabalho do Executivo no que diz respeito às medidas de âmbito social e será sempre uma voz na defesa dos mais desfavorecidos, na implementação de ações que regulem os desequilíbrios sociais e que promovam a dignidade de muitos que agora sofrem por medidas injustas e discriminatórias de um Governo, medidas essas que os lançaram no desemprego, na desqualificação, no esquecimento, na pobreza, na fome e mesmo em casos extremos os levaram a optar pela ausência do nosso mundo. Águeda não é um Conselho à procura do futuro. Águeda é um Conselho presente desafiando o futuro. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o líder do Grupo Municipal do PSD ou o representante do PSD. Dr. Alberto Marques, faz favor. Boa noite. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, caros membros da mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas membros desta Assembleia, público aqui presente e público que nos acompanha pela Agra TV, comunicação social, com as minhas desculpas por algum condicionalismo devido a uma constipação que persiste em não me deixar em paz, venho aqui partilhar convosco uma breve reflexão do PSD sobre o Estado do Conselho. Eu, após escutar com muita atenção as intervenções do Sr. Presidente da Câmara e do Partido Socialista, ainda levei alguns instantes para me certificar se estaria em Águeda ou em algum país das Maravilhas, tal o entusiasmo da avaliação da obra que foi feita por este Executivo. A sensação com que fico depois de assistir esta versão cor-de-rosa do Estado do Conselho é de um enorme contraste entre esta visão mais romântica que aqui nos apresentam e a realidade que vamos sentindo na pele. Eu não vou perder grande tempo a interpretar esta recorrente tendência não só do Partido Socialista e também do Executivo de passar uma borracha sobre tudo que existia em Águeda antes da chegada, não sei se se consideram os Illuminati autárquicos. Antes deles parece que nada existia e tudo o que existia era mau. E a história do desenvolvimento industrial de Águeda antes e depois da era democrática não é relevante para a narrativa cor-de-rosa que nos apresentam mas não pode ser esquecida essa história. Como uma imensa rede viária espalhada por um dos maiores e mais complicados conselhos da região nomeadamente na zona serrana e agora cada vez mais votada ao abandono e à péssima manutenção também é irrelevante para a narrativa cor-de-rosa mas não pode ser esquecida essa obra. Como todas as infraestruturas que já existiam antes da chegada do PS ao poder infraestruturas desportivas sociais, culturais e que agora são irrelevantes para esta narrativa cor-de-rosa mas não podem ser esquecidas. E até o facto de a própria modernização administrativa a bandeira deste grande executivo ter começado em executivos do PSD parece ser irrelevante para esta narrativa cor-de-rosa mas também não pode ser esquecido este facto. A Águeda tem um passado e tem uma história antes do PS e é nessa história que tantos tentam desvalorizar que assenta o desenvolvimento desta terra cujos efeitos ainda nos dias de hoje atenuam os efeitos de uma crise económica sem precedentes que afeta o país e a região. Em suma para o atual executivo antes deles nada a não ser o mau com eles tudo principalmente o bom ainda assim como referi não vou perder tempo com esta obsessão com este síndrome quase compulsivo pelo autoelogio que este executivo vai tendo é o que temos já me estou a habituar a isso e dou o respectivo desconto os 10 minutos que dispomos para analisar o estado do conselho nesta intervenção não nos permitem aprofundar muito o debate e como o tempo é escasso eu prefiro debruçar-me mais sobre o futuro do que sobre o passado eu podia mas não vou ocupar-me o tempo explorando longamente a incompetência da autarquia em algumas grandes opções de investimento que tenho escolhido para a Agda eu também podia mas não vou escalpelizar o falhanço dessa grande obra do regime um parque empresarial fora de tempo mal dimensionado pessimamente localizado e ainda pior regulamentado eu também podia mas não vou manifestar ainda mais indignação com os milhões de gastos numa regeneração urbana concebida no papel e executada contra a realidade dos factos e a funcionalidade que as pessoas sentem eu também podia mas não vou perder o meu tempo para esmiuçar os nubilosos contornos que envolvem as contas de um evento de meio milhão de euros ainda que o evento tenha os seus méritos eu também podia mas não vou aproveitar aqui politicamente o facto deste executivo ter um ou mais ainda não sabemos membros constituídos erguidos no âmbito de investigações relativas às suas funções nem o de ter um Presidente da Câmara que afirma que a condição de erguido é normal eu também podia mas não vou gastar o meu tempo a explorar a discutível opção da autarquia em investir 5 ou 6 milhões de euros numa altura destas num centro de artes e espetáculos cuja sustentabilidade o seu Presidente da Câmara aqui mesmo nesta Assembleia empurra para quem o suceder eu também podia mas não vou gastar o meu tempo a questionar longamente a construção em pleno parque de alta vila de uma inestética e até a ver inútil incubadora cultural que ninguém sabe muito bem para o que serve nem quanto vai custar eu também podia mas não vou perguntar ao Executivo se está finalmente disposto a assumir o clamoroso erro das inenarráveis vias cicláveis classificadas unanimemente como inúteis perigosas incoerentes até com a realidade do trânsito na cidade eu também podia mas não vou gastar o meu tempo a solicitar pela enésima vez ao Sr. Presidente da Câmara uma análise custo-benefício das muitas dezenas de viagens que tem feito e continua a fazer pelos quatro cantos do mundo eu também podia mas não vou ocupar o meu tempo a demonstrar que a Câmara Municipal não operou nenhum milagre de eficiência nas contas da autarquia e que beneficiou de um gigantesco aumento de receitas fiscais principalmente em sede de IMI eu também podia mas não vou ocupar o meu tempo dissertar longamente sobre a recente queda este ano do 13º para 26º lugar no índice de transparência municipal em grande medida fruto de aspectos relacionados com a contratação pública e o urbanismo em suma caros membros da Assembleia eu podia mas não vou gastar estes parcos minutos disponíveis neste debate para dissecar o longo rol de falhança deste executivo o debate aprofundado destes assuntos daria pano para mangas e uma imagem bem mais real e verdadeira do Estado do Conselho e podia ir por aí mas não vou estes pontos que referi de forma telegráfica e muitos outros que são do conhecimento geral demonstram que o atual executivo municipal continua a apostar num mandato assente na comunicação na publicidade na propaganda com recorrentes autoelogios tentando ofuscar os falhanços em diversas áreas fundamentais com a espuma dos dias de festa festas que nós pagamos dos prémios à medida e com a cada vez mais surreal ilusão que ainda agora o Sr. Presidente voltou a referir de uma smart city que a realidade vai desmentindo o desafio para o futuro que aqui pretendo deixar é que de uma vez por todos a Câmara Municipal de Águeda regresse do seu utópico país das maravilhas da sua versão cor-de-rosa e irrealista e recoloca os pés na terra na nossa terra virando-se para os reais problemas dos munícipes o desafio que proponho é que o Sr. Presidente da Câmara nos explique como se fôssemos crianças de 4 anos a forma como pretende avançar na tal municipalização de educação não que tenhamos ideias fixas ou dogmáticas sobre esta via mas para que sejam assegurados os superiores interesses quer dos alunos quer dos profissionais do setor o desafio que proponho é também que a Câmara Municipal passe das palavras e da retórica aos atos num setor que atravessa momentos dramáticos e altamente sensíveis para o município eu refiro-me a várias GPSS do Conselho que estão neste momento em risco real e iminente de encerrar e que precisam urgentemente da ajuda da autarquia o desafio que proponho é também que de uma vez por todas a Câmara Municipal deixe de tratar as freguesias como um parceiro menor e que aposte de forma decisiva no desenvolvimento equilibrado do Conselho não é compreensível que após quase 10 anos de mandatos esta Câmara continua a concentrar investimentos revoltados na cidade de Águeda deixando apenas algumas migalhas para freguesias seu Presidente ouço frequentemente vangloriar-se que o nosso Conselho é dos que mais verbas e protocolos transfere para as freguesias mais uma vez a realidade parece insistir em desmenti-lo para além dos habituais e de alguma forma limitados protocolos que obras tem feito nas freguesias onde está a manutenção da rede viária o que é que tem feito relevante no Conselho para além de algumas obras importantes em escolas que como sabemos não são financiadas pela autarquia as freguesias não podem continuar a ser o parente pobre deste município o desafio que proponho o meu apelo é que a autarquia inverta finalmente a forma de trabalhar na base de muitos dos erros que têm existido que faça um diagnóstico realista das necessidades do Conselho para depois só depois procurar as melhores formas de financiar os investimentos necessários em vez de começar por procurar os fundos comunitários mais facilmente disponíveis para depois inventar projetos úteis ou não relevantes ou não sustentáveis no futuro ou não para utilizar os tais fundos a esta absoluta inversão de prioridade está na origem do enorme contraste entre a tal visão corda rosa e a realidade a mesma visão enviesada que levou os membros do Partido Socialista desta Assembleia a manifestarem de forma muito ruidosa aliás a sua indignação com a minha recente proposta de fixação das taxas de derrama inferiores ao máximo classificando a minha posição como amoral e defensora de roubar aos pobres para dar aos ricos entre vários outros mimos que aqui fui alvo o que dirão agora os membros socialistas quando na próxima sessão desta Assembleia vierem aqui votar a proposta deste Executivo de gastar no próximo ano 28 mil euros num projeto mais 100 mil euros na empreitada e ainda mais 424 mil euros no ano seguinte com um driving range de golf sinto-me até um pouco deslocado porque eu não sei muito bem se devo dizer golf ou golf talvez os meus colegas socialistas mais habituados a estas lidas me possam dar uma ajuda neste sentido mas é verdade trata-se de mais de meio milhão de euros num equipamento de golf como sabemos um desporto muito apreciado e praticado pelo povo e pelas classes do proletariado mais desfavorecidas será este o tal caminho certo do nosso Conselho? quanto a verdadeiras prioridades caros membros desta Assembleia penso que estamos confessados eu li esta semana num jornal regional que o Dr. Gil Nadais não pretende cito continuar a exercer funções políticas depois de concluir o seu mandato confessando-se desencantado e desiludido com a política eu acredito que sim Sr. Presidente e eu compreendo não deve ser fácil manter este equilíbrio entre dois mundos o tal mundo virtual o mundo das revistas o mundo cor-de-rosa e o mundo real que teima em enfuscar esta conveniente narrativa com que nos tenta embalar Sr. Presidente enquanto continuar a governar para capas de revistas e para encher prateleiras com prémios à medida enquanto estiver preocupado em encantar plateias por esse feio fora com as suas descrições de uma smart city que certamente eu acredito até deseja mas que ainda não existe enquanto continuar a negação perante a realidade que os seus munícipes enfrentam dificilmente o nosso Conselho terá condições para um desenvolvimento sólido, real equilibrado, sustentado e sustentável estamos aqui hoje para analisar e debater dentro das limitações que este formato de Assembleia permite o Estado do Conselho a visão cor-de-rosa que o senhor aqui e o PS nos apresentaram não colhe não convence eu diria que o único tom cor-de-rosa que marca o nosso Conselho é este repetido tico socialista de despesismo mal dirigido de propaganda e de discursos redondos avaliar pela forma como tem vindo a perder o fulgor inicial e a conformar-se com o insucesso do seu legado eu temo que o seu cansaço já seja forte mais para disfarçar o seu Presidente está cansado admite-o e este Executivo está esgotado mas a Águeda não pode parar a Águeda precisa e merece ser muito mais do que uma Smart City virtual obrigado muito obrigado Sr. Deputado pela sua intervenção tem agora a palavra o representante da bancada do CDSPP Sr. Presidente Sras. Secretárias Sr. Presidente da Câmara e Srs. Vereadores caros colegas de comunicação social milhares e senhores e meus senhores discutir o estado de uma freguesia do município ou do país é discutir também e fundamentalmente o estado e a eficácia política das suas instituições a sua responsabilidade coletiva e a responsabilidade pessoal de cada um dos seus membros na intromissão nas matérias que a essas mesmas instituições estão acometidas obviamente que discutir o estado deste município é simultaneamente discutir a forma como é governado e também o modo como é feito o controle dos processos e dos meios que o Executivo adota para gerir os recursos colocados à sua disposição os investimentos que promovem os resultados práticos visíveis ou processionáveis que esses mesmos investimentos geram geraram ou previsivelmente vão gerar em contributo para a melhoria real na qualidade de vida dos munícipes e ou dos cidadãos em geral não basta que fique diferente é preciso que seja eficaz nos resultados por conseguinte discutir o estado do município é também claramente discutir dissecar e concluir do que faz e da eficácia da atividade do órgão a que pertencemos e onde estamos que é a Assembleia Municipal permitam-me e perdoem-me e modéstia de expressar que dos há alguns anos que porcaiando e das Assembleias Municipais que fiz parte esta será meus senhores da mais medíocre é obviamente uma opinião tanto na qualidade como na diversidade e no sentido prático das intervenções aqui acolhidas ao longo de meses tanto na iniciativa como no sentido crítico e no conhecimento que genericamente se percepciona em cada um dos membros desta Assembleia sobre as matérias aqui discutidas digo com pena que esta fica a anos-luz de outras mesmo daquelas onde era particularmente difícil e penoso fazer oposição perante um PSD maioritário e por isso muitas das vezes insensível ao argumento e à razão diria recentemente alguém os meus só falam quando eu entendo e deixo ainda bem que cada um sabe o que tem se ao Executivo compete administrar a esta Assembleia compete fiscalizar e exige-lhe que tenha conhecimento e responsabilidade sobre as matérias que aqui vêm para apreciação discussão e votação que a gestude que em tempo oportuno exija elementos de apreciação e que se corresponsabilize conscientemente nas decisões de gestão que são assumidas diariamente pelos diversos atores da vida municipal sejam eles os seus vereadores seja o seu Presidente da Câmara não será muito difícil concordar que a mecânica do levanta baixo o braço e leva a senha é um mecanismo particularmente depreciativo para quem deveria assumir a dignidade de um espaço e de um lugar político que um dia libermente aceitou ocupar uma modesta folha de papel A4 titubiantemente diluída nos poucos com bictos e impulsos verbais não retirando a legitimidade é porventura muito pouco para cargos de representatividade política como o é o de um deputado municipal senhor senhor presidente fazemos parte de um órgão que devemos dignificar quer pela nossa postura quer pela transparência dos seus métodos e da sua ação quer ainda pela sua organização não repetir erros e assumir mudanças e novas formas de agir parece-me sensato quando entendemos que elas são positivas e contribuem para melhorar a eficácia e justificar a razão pela qual aqui estamos assim permita-me vossa excelência recorda aqui momentos menos conseguidos onde a dignidade da Assembleia foi pouco cuidada como o de votações uniluminais de votos secretos a indispensável direito e obrigação da privacidade do voto com urna em local impróprio com votações sobre o joelho em amena cabaqueira com o colega do lado como se o resultado fosse uma coisa celestialmente já esperada a falta de comissões eleitas nesta Assembleia quando as mesmas são absolutamente indispensáveis para abordagem e acompanhamento se não dos assuntos técnico e politicamente mais complexos no mínimo para produzirem opinião que dignifica a decisão final dos senhores deputados municipais posso enumerar nomeadamente a apreciação prévia dos orçamentos e planos de atividade desta Câmara Municipal a apreciação e emissão de opinião sobre a ação intermunicipal sobre a EADRA sobre o seu EBF a apreciação e emissão prévia de opinião de questões como a atualidade como a atualidade da eventual municipalização da educação a discussão e aprovação de um orçamento desta Assembleia conforme permitido nos termos da lei que esta Assembleia deveria submeter ao Executivo para inclusão no orçamento sem estar sujeito aos critérios deste na determinação do financiamento da sua atividade análise e apreciação da eficácia e dos resultados práticos de muitos dos investimentos resultantes das decisões do Executivo se não mesmo anteciparem elas próprias comissões projeções inerentes a investimentos em projeto e sucessivamente poderíamos enumerar Sr. Presidente um sem número de virtudes decorrentes da atividade das comissões interessadas isentas produtivas e responsáveis referiria ainda Sr. Presidente a sua por vezes inaceitável permissividade democrática na clonagem desta Assembleia numa 2ª Assembleia da República com dissertações e ataques despropositados e desproporcionados ao Governo esquecendo-se por clara desonestidade política que os Governos particularmente os maioritários só o são porque resultam da legitimidade do sufragio universal e que cada Governo é sempre o legítimo seguidor do anterior fazer e permitir que se façam espampanantes exercícios verbais de desonestidade política sem a capacidade matemática de equacionar e identificar os legítimos e mais objetivos responsáveis daquilo que se fala não é correto e não é dignificante Também me parece saudável que esta Assembleia tenha acesso aos seus reais e analíticos custos sem subterfúgios quanto custa cada Deputado quais são os custos de representação dos membros desta Assembleia Municipal quais as ajudas de custos decorrentes da representação da Assembleia tudo sem camuflagens noutras contas da atividade municipal assim cada um estaria capacitado a fazer uma introspeção para avaliar se vale aquilo que custa ou se custa mais do que aquilo que vale requer-se um grau de exigência superior ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal no acesso a estudos relatórios e informação que quando requerido ao Executivo não é ostensivamente dada pelo Sr. Presidente da Câmara é disso um lamentável exemplo verifique-se que há quanto tempo foi pedido pelo Grupo Municipal do CDS e Sr. Presidente até agora se não bem em tempo oportuno compete ao Presidente da Assembleia Municipal atuar na defesa da equidade das bancadas da dignidade da Assembleia e dos seus membros se a putativa eventualidade da figura de moção de censura pode ajudar os mecanismos quando são criados têm uma finalidade o Sr. Presidente é se souber e quiser o garante a dignidade do tratamento dado a este órgão e não pode nem deve ser contemplativo porque corre o risco de vir a ser incompreendido terminaria Sr. Presidente lamentando alguma passividade também quando perante perguntas objetivamente feitas desta tribuna outras tantas respostas ficam intencionalmente ou nem tanto por dar sem que a mesa da presidência se questione e a requeira identifico para algumas formas menos conseguidas decorrentes de insinuações e agressividades pessoais onde as oportunidades de resposta não foram corretas e equitativamente equacionadas e divididas Sr. Presidente neste rápido e opinativo olhar sobre o Estado do Município parece-me que também esta Casa e estes 32 cidadãos precisam reciclar arraigadas formas de ser e de estar e de intervir em nome da dignidade pessoal em primeiro lugar e deste órgão Assembleia Municipal se não formos no futuro honestamente exigentes nos processos e nos comportamentos penso que não deixaremos nunca de fazer parte de um local mal frequentado até que um dia nos cansemos de fazer parte de mais do mesmo Muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado Sr. Deputado tem agora a palavra o representante da bancada da CDU por favor pela primeira vez com 10 minutos espero falar mais tranquilamente sem a pressão que sou submetido normalmente nas sessões ordinárias Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Águeda caros colegas membros desta Assembleia Municipal Sr. Presidente da Câmara e Srs. Vereadores excelente e Simo Público Comunicação Social e Águeda TV Destina-se esta sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda à discussão do Estado do Conselho É sempre importante este tipo de discussão pois com ela e com a humildade tanto das oposições como do Executivo Municipal de Águeda como do Executivo Municipal Águeda poderá beneficiar É sempre importante este desculpa falo em humildade por oposição à arrogância se entendo que as oposições têm o direito de discordar a sugerir alterações a propor projetos e ideias novas o devem fazer com seriedade e o Executivo mesmo maioritário como é o caso deve ouvir ponderar e adotar se concordar posto isto afirmo que a minha participação nesta sessão e nesta Assembleia está animada da vontade de propor mais do que de criticar mas também a criticar quando for o caso disso e sempre apresentando ideias ou propostas alternativas afirmando de forma clara que politicamente não estou no mesmo barco em que navega o Executivo Municipal que tenho pontos de vista muito diferentes em relação a muitos aspectos e a muitas formas como a resolução dos problemas é encarada considero que a gestão do Partido Socialista personalizada pelo Dr. Gil Nadais evidencia uma melhoria significativa se comparada com as questões anteriores e isso me deixa me satisfeito não pelo sucesso do Dr. Gil Nadais mas sim pelos benefícios que o Conselho recolhe o desenvolvimento da cidade pela renovação urbana que tem sofrido o apoio à cultura e a instituições culturais do Conselho que tem prestigiado a Agda e colocado a nossa terra numa posição de vanguarda a nível nacional a melhoria ainda que lenta das condições de celebridade em todas as freguesias os prémios ganhos a nível nacional e internacional a capacidade de se candidatar a projetos comunitários que acarretam mais fundos para o Conselho a melhoria significativa na qualidade dos serviços prestados pela Câmara Municipal resultante também em grande medida do empenho dos seus funcionários a situação financeira e equilibrada do município são pontos positivos que importa relevar mas nem tudo são rosas pois as ligações de Agda a Coimbra e a Aveiro são precaríssimas o Parque Industrial do Caserão está em hibernação por falta de ligações viárias adequadas o nosso hospital está moribundo o voguinha como meio de transporte futuro servindo as populações e o turismo está e não está na agenda os transportes públicos continuam a não cumprir serviços mínimos muitas estradas municipais necessitam de repavimentação e de limpezas nas valetas os caminhos forestais que facilitam o combate a incêndios mantém-se em grande número obstruídos e maltratados algumas destas questões não são da responsabilidade exclusiva do executivo mas são questões de extrema importância para a Agda e para o seu desenvolvimento por isso a sua resolução total ou parcial é algo que o executivo não pode voltar às costas já a ideia percorrida da municipalização do ensino tema muito pouco claro pela forma como está a ser gerido pelo executivo e que na Europa só funcionou num contexto muito específico de alguns países nórdicos é agora agarrado pelo partido socialista sem se entender porquê em termos ideológicos vai contra o princípio básico do ideário político de todos os cidadãos e partidos de esquerda que é a defesa da escola pública em termos de defesa do ensino de qualidade vai contra a maioria dos agentes e participantes no processo educativo o embelezamento da cidade e a recuperação do espaço urbano que acima considerei positivos não tiveram nas freguesias qualquer réplica o arranjo dos passeios mesmo que apenas com umas pedrinhas em calcário ao basalto a criação de melhoria de espaços verdes e de outras zonas de conforto são ansiadas e merecidas pelas populações referi também acima que a Câmara tem tido a capacidade de se candidatar a projetos estruturantes apoiados com fundos comunitários o que é positivo todavia nesta vertente convém recordar que nem todos estes projetos têm o impacto que se espera por exemplo como é que vai ser traduzida localmente a linha de pensamento predominante em Bruxelas linha que sobre uma capa pintada de verde do ambiente e da sustentabilidade e sistematicamente salpicada de smart isto e smart aquilo facilmente se identifica com os interesses dos sistemas financeiros dos grandes grupos económicos não nos podemos alhear de facto de que Bruxelas foi buscar inspiração para desenhar a sua estratégia Europa 2020 a poderosos lobbies empresariais europeus o European Roundtable of Industrialists por exemplo eu sugiro que vejam na net o que é que é isto procurem a RT não sendo por isso de estranhar a defesa de uma política sistemática de degradação de desregulação privatização diminuição de salários ataca aos direitos sociais e de trabalho e ao desmantelamento de serviço público como disse condição necessária para promover o crescimento e a inovação vamos esperar e temos razões para acreditar que Agda se esforçará para não alinhar nesta senda neoliberal que está a assolar a Europa que em nome da competitividade e do crescimento está claramente a colocar em pleno de menor importância o bem-estar dos seus cidadãos como bem o demonstra o aumento significativo das desigualdades sociais e da pobreza restada nos últimos anos a este propósito sabemos que está em curso também a construção de uma estratégia de especialização inteligente para Agda ainda não percebemos qual é a necessidade de desenvolver uma estratégia local quando haja uma estratégia subregional a nível da Sira e uma estratégia regional a nível da região centro será que Agda quer demarcar da sua envolvente regional será que os interesses de Agda não encontram reflexo nas estratégias do Sira e do CCDRC uma questão até que ponto a estratégia de Agda estará alinhada com as outras duas estratégias evitando que o conselho se transforme numa espécie de ilha política uma ilha de política pública esta pergunta faz sentido uma vez que a especialização inteligente depende de um processo de identificação de setores prioritários que tem por base a opinião dos agentes locais opinião que obviamente focada no local nos pode afastar de uma perspectiva regional que privilegia muitos setores que pelo menos de uma forma direta pouco ou nada tem a ver com Agda como o mar as tecnologias de informação e comunicação à agricultura ou turismo uma nota final para terminar esta primeira parte sabemos que no nosso conselho a redução do número de freguesias resultante de uma alteração à legislação sobre a organização territorial do poder local não foi violenta mas também não foi consensual alguns pequenos atritos aconteceram e nada indica que não voltem a acontecer o alargamento do território da maioria das novas freguesias acarreta abordagens diferentes às novas juntas os eleitores também são mais e diferentes e as peculiaridades está-me a faltar acho que fui ao que escreviste mas está bem de cada lugar devem ser preservadas do tempo em que a junta conhecia todos os eleitores e vice-versa todos os lugares todos os caminhos e valetas passámos a um tempo e que existem muitas manchas cinzentas que devemos afastar sendo assim para terminar esta primeira intervenção quero sugerir ao Executivo Municipal que organize e prepare uma ou mais ações com as freguesias membros juntas e pelo menos um membro de cada partido com representação na Assembleia Fria ou outra estrutura qualquer que entenda mais adequada para que se acertem as estratégias no sentido de minimizar os efeitos mais negativos que positivos resultantes das medidas tomadas pelos nossos governantes terminei obrigado muito obrigado senhor deputado iniciávamos então agora enfim um o segundo momento da nossa da nossa da nossa sessão e relembro que estão estão previstos dois blocos destinados a discutir o estado do conselho portanto com intervenções de cinco minutos questões que queiram colocar ao senhor presidente da câmara que terá também cinco minutos por cada uma das intervenções para para responder aqui pela nossa pela nossa ordem tem a palavra o representante do partido socialista faz favor muito boa noite senhor presidente da assembleia senhoras secretárias senhor presidente da câmara senhores vereadores senhores deputados a toda a plateia comunicação social e todos aqueles que nos ouvem pela internet o que me traz aqui hoje é a questão seguinte é a situação do hospital de águeda neste momento qual é o seu futuro visto que há uma degradação constante no serviço nacional de saúde muito obrigado muito obrigado também faz favor senhor presidente da assembleia senhoras secretárias da mesa senhor presidente da câmara membros do executivo caros colegas público comunicação social gostaria que o seu presidente nos informasse o que está previsto em termos de estruturas de apoio nas obras a decorrer no âmbito do programa polis no parque da pateira em Espinhal como é do conhecimento geral há pouco tempo o bar e instalações sanitárias foram restaurados com recurso a trabalho voluntário com a coordenação da arcele e o apoio da junta da união de freguesias gostaria que nos respondesse se as instalações atuais vão ser demolidas ou não e caso sejam demolidas se está garantida a sua construção imediata muito obrigado ainda dispõe de tempo faz favor senhor deputado senhor presidente da câmara uma questão simples existiu diminuição de transferências de verbas para as freguesias este ano e outra segunda pergunta é que se só existem investimentos em Agda que eu também julgo ser freguesia ou também há nas outras freguesias que não é da Agda e outra terceira pergunta acha que este local é mal frequentado e que o senhor presidente da assembleia é parcial na gestão dos trabalhos e mais uma questão acha que as virgens ofendidas da ética têm lugar nesta assembleia são várias questões obrigado muito obrigado temos tempo ainda dentro do senhor presidente da mesa cara colega secretária senhor presidente da câmara senhores vereadores caros colegas membros desta assembleia público comunicação social a pergunta que me traz aqui uma vez que também vejo que estão aqui presentes pessoas da Agda Ribeira sabemos que houve alguns problemas com as obras na ponte e penso que estes 3 4 ribeirenses e mais uma 5 que aqui estão gostavam de saber o estado e a ponto de situação referente às obras e para quando qual é a prevenção para a conclusão das mesmas obrigado 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 senhora secretária faz favor senhor presidente da união de freguesias da Agda e Borralha tem a palavra eu mais do que perguntas tenho que as fazer vou fazer em forma de pergunta vai mesmo avançar com o golf a educação a municipalização é mesmo para avançar o centro de artes é mesmo para avançar muito obrigado obrigado senhor presidente mais alguém da bancada do partido socialista pretende usar a palavra se não senhor presidente da câmara faz favor tenha a palavra para responder às questões obrigado obrigado senhor presidente e vou me permitir um comentário anterior aqui à intervenção do PSD eu gostava de ter ouvido ideias de futuro críticas estou farto acho que estamos todos fartos gostamos de ter ideias de futuro só lembro uma coisa das cidades inteligentes o presidente dessa organização é um presidente de câmara do seu partido se acha que estamos mal passe essa mensagem para dentro do seu próprio partido mas eu acho que quem está enganado é o senhor e depois tem outra coisa por favor de uma vez por todas façam contas e aprendam a fazer contas ok essa do IMI não tem ponta para onde se lhe pegue ok não tem ponta para onde se lhe pegue mais o aumento do IMI 700 mil euros nós temos de abater na dívida ok nós descemos o valor do IMI para o valor mínimo que nos ia comer o possível aumento e estamos somos obrigados a pegar nesses 700 mil euros que foi o aumento e amortizar a dívida portanto nós estamos com valores de impostos menores onde estamos com impostos maiores e posso dizer que estou convencido que ultrapassamos este ano a arrecadação é na derrama e aqui uma palavra aos empresários deste concelho e ao trabalho temos feito mas isto merece e é tudo para eles os empresários deste concelho estão a mostrar que são capazes de vencer a crise porque eu estou convencido que nos últimos meia dúzia de anos este ano vai ser o ano que atingimos maior cobrança de impostos nesta área e aqui sim são as pessoas desta terra que fazem a diferença e por isso meus senhores eu quando falo de prémios à medida eu tenho muito disso das câmaras do vosso partido sinceramente que tenho porque não têm a coragem de ir à luta de mostrar aquilo que fazem e de serem avaliados nós vamos lá e por isso é que trazemos aqueles prévios que vocês desdanham mas que outros gostariam muito de os de os receber já foram muitos e passo aqui já a responder às perguntas que referiram o valor do driving range se tem um valor de 400 e tal mil euros sinceramente não fui ver mas em anos futuros é engano de certeza é é engano de certeza aquilo tem um custo de projeto de 20 e qualquer coisa mil euros e eu estou convencido que é uma estrutura que custará à volta de 100 mil euros cento e poucos mil euros não andará mais do que isso certo se tem isso assumo que é um erro portanto não faz não faz sentido sobre o hospital eu acho que é daquelas perguntas que o estado da nação devia responder os senhores do PSD deviam vir responder porque eu não consigo que ninguém do ministério me diga nada eu não consigo como tal os senhores com certeza estão bem enquadrados o governo é do vosso partido da vossa cor e com certeza que vos dirá o que é que pensa para o hospital eu não consigo saber por isso não vos posso dizer não posso elucidar sobre isto sobre a pateira de Espinhal vão ser feitas pequenas arranjos e melhorias nas condições que lá estão vão ser daquilo que eu me lembro assim do projeto naquelas duas tiras de terra vão ser feitos alguns pontões para permitir o arregamento e a passagem da água vão ser melhoradas as condições em geral do parque a questão que foi feita lá da melhoria das condições portanto do bar foi uma opção da junta freguesia que colocou umas paletes portanto os custos não foram assim por demais mas esta obra estava previsto aquilo que estamos a tentar é que haja uma uma concomitância entre a demolição daquele edifício e a execução do próximo bar estamos a tentar conciliar estas duas hipóteses mas não temos ainda a certeza absoluta de a conseguir sobre as verbas para as freguesias nós somos dos conselhos que mais transfere para as juntas de freguesia e não temos qualquer problema em que sejam feitas essas comparações com os números dos outros conselhos há aqui questões que não vou responder como é que a Assembleia Municipal é frequentada e se tem virgens ou menos virgens isso não não cai aqui não calha aqui dentro do meu propósito e portanto esta pergunta não responderei sobre a Ponto 2 da Ribeira tivemos um problema nas fundações porque foram feitos os necessários estudos geotécnicos só que a Terra tem surpresas e ao fazer os pilares detectou-se que detectou-se um dos pilares encontrou um veio de água e depois outro a seguir também que faz um verdadeiro furo artesiano e que exige técnicas construtivas diferentes daquelas que estavam previstas e portanto está a ser equacionados a solução técnica está encontrada agora é preciso a questão dos custos e contratos trabalhos a mais etc sobre duas questões estas duas últimas questões municipalização da educação e centro de artes vamos o que é que é isto da municipalização da educação e o que é que está em causa está em causa nas escolas secundárias o pessoal não docente passar para o município já passou o pessoal das escolas das EB2 3 continua a funcionar não vemos problemas está tudo tudo bem acho eu pelo menos tivemos reuniões com o pessoal e ninguém se mostrou descontento e grandes alterações de um passar do ministério da educação para a autarquia sobre o pessoal não docente está fora sempre esteve fora da nossa perspectiva fazer a sua transição para o pessoal docente docente sempre esteve fora da nossa perspectiva fazer a sua passagem para os quadros da autarquia no momento atual e portanto não pensamos não 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 temos essa hipótese em cima da mesa o que está o que está em causa basicamente é podermos gerir 25% do 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 programa Elsa ajuda do currículo do currículo portanto das escolas ou seja com esses 25% aproximá-los mais à realidade local como vos disse aquilo que temos e a nossa perspectiva disto não é uma perspectiva economicista isto não está nada decidido mas não é uma perspectiva economicista não fazemos isto para poupar dinheiro nós entendemos que isto vai onerar a autarquia que a autarquia vai ter de envolver meios financeiros na área da educação agora entendemos é que podemos melhorar o nível da educação que temos porque aquilo que temos assistido é cortes sistemáticos e uma diminuição ao mínimo daquilo que se faz na escola nós não queremos desperdício já provamos isso há situações que têm de ser alteradas obviamente que há dinâmicas que têm de ser acompanhadas no entanto aquilo que nós queremos é que os pais os professores e toda a comunidade educativa possa ter um papel mais ativo na gestão da sua escola e na área da educação porque meus senhores é a proximidade que está aqui é eu não vejo ninguém em Agda que queira uma pior educação então de que é que temos medo há aqui muitos pormenores burocráticos para resolver muitas questões que nós não sabemos nem o próprio ministério ainda sabe muito bem como é que as vai resolver porque nós temos uma intrincada cadeia de leis e contra-leis que dificultam muito a ação mas aquilo que nós queremos é desafiar o futuro queremos procurar as melhores soluções para a nossa terra e aquilo que me compete enquanto presidente de câmara é apresentar aquilo que entendo que seja o melhor para a nossa terra se as pessoas entenderem que não é assim eu submeto-me democraticamente sobre o centro de artes é para fazer eu não vejo uma terra sem uma sala como Agda sem uma sala de espetáculos sinceramente não sei qual é o vosso conceito de terra de cidade e de concelho que tem mas também não quero uma sala de espetáculos em que eu compro um bilhete para um espetáculo e oferecem-me ou uma sauna ou uma gripe em contrapeso meus senhores isto não me serve nós temos tido uma vida cultural forte queremos que mantenha e queremos ser também aqui uma referência e por isso precisamos de ter condições os custos dependem da atividade que lá façamos se entenderem que está fechado está fechado se quiserem ter atividade terá custos obviamente mas é uma opção de quem gere os destinos do concelho e de quem irá substituir e assumir dinâmicas para o concelho aquilo que eu pretendo é deixar ficar o concelho equipado para poder ombrear e competir regionalmente e nacionalmente em pé de igualdade e se possível marcar uma posição forte é isto que pretendo depois como é que gerem como é que fazem essa gestão meus senhores terão de trabalhar estudar e analisar e ir buscar os meios necessários posso-vos dizer e irei falar isso mais tarde que não deixarei e conto se as coisas correrem como esperamos deixaremos condições para que não haja problemas de gestão nos anos mais próximos mantendo o quadro razoável de transferências que temos e o quadro em que nos movimentamos por isso não façam alarde do centro de artes é na minha perspectiva um equipamento que nós precisamos se queremos manter ser uma referência e ter qualidade no nosso concelho não sei se vocês advogam mandar as pessoas de Ágda todas para Aveiro ou para Albergaria ou para Oliveira do Bairro ver espetáculos não é esse conceito que eu tenho eu gostaria que as pessoas dessas terras viessem à Ágda e usufruíssem daquilo que nós somos e daquilo que temos muito obrigado Sr. Presidente tem agora a palavra para colocar as questões que entender o representante do Partido Social Democrata faz favor o deputado Tiago Lavor Sr. Presidente da Assembleia Municipal Sras. Secretárias Sr. Presidente de Câmara Srs. Vereadores caros colegas deputados municipais ilustre público Srs. Jornalistas minhas senhoras e meus senhores boa noite a todos e a cada um de vós esta é uma Assembleia para discutirmos o estado do Conselho e este é o momento da Ordem dos Trabalhos para colocarmos questões ao Executivo Municipal permitam-me antes disso uma breve reflexão pessoal temos todos nós acompanhado através da imprensa local um extremar de posições entre dois órgãos autárquicos da União de Freguesias de Travassou e Osda Ribeira a Assembleia de Freguesia e a Junta de Freguesia e aquilo que eu acho é que independentemente do partido político pelos quais estes eleitos foram independentemente do partido político pelo qual estes autarcas foram eleitos independentemente do grau de responsabilidade de cada um no extremar desta situação de certo a responsabilidade será dos dois em partes iguais aquilo que eu penso e aquilo que eu acho e era esse pedido que fazia era que o Sr. Presidente da Câmara Municipal o Sr. Presidente da Assembleia Municipal conseguissem exercer a vossa magistratura de influência que reunissem com estes dois autarcas representantes de diferentes órgãos da mesma União de Freguesia e que efetivamente conseguissem e conseguissem retomar as relações cordiais e institucionais a bem do povo de Ois da Ribeira e de Travassou e digo isto independentemente dos partidos políticos mas Sr. Presidente vamos às questões primeira questão índice de transparência municipal a Águeda passou do 13º lugar para o 46º lugar teve 47 pontos em 100 pontos possíveis teve pois nota negativa recuámos 33 lugares tal deveu-se a fatores relacionados com os índices da contratação pública e urbanismo e aquilo que eu lhe pergunto é a que é que se ficou a dever esta descida de 33 lugares segunda questão Águeda investe centenas de milhares de euros na cultura é exemplo disso entre outros projetos a incubadora cultural o centro de artes o Agitagda como é possível que pelo menos até à semana anterior que a estação arqueológica do Cabeço de Voga esteja ao abandono com silvas e mato de mais de meio metro da altura ponto terceiro Águeda recebe prémios relacionados com a mobilidade e muito bem em setembro de 2014 o PSD emitiu uma carta aberta alertando para mais de 20 pontos de difícil mobilidade apenas no centro da cidade com barreiras à circulação pedonal passeios maltratados e com obstáculos passadeiras de peões deterioradas desasustadas e poucos visíveis com falta de grelhas nas caldeiras das árvores entre vários outros problemas quando pretende o executivo municipal corrigir estas situações quarta questão em 12 de agosto de 2013 em entrevista ao Agda TV Vossa Excelência disse depois destas obras não vamos voltar a ter cheias em Agda ora depois dessa data agosto de 2013 já houveram pelo menos duas grandes cheias em Agda as obras estão paradas por dificuldades ao empreiteiro essas dificuldades de certo estarão para continuar e está aí mais um inverno pela frente que medidas pretende depois o executivo tomar para resolver esta questão definitivamente por fim porque penso que ainda tenho tempo uma questão relacionada com as escolas primárias este ano foi por um triz que não encerraram mais escolas primárias na zona serrana do conselho o que é que pretende Vossa Excelência fazer em 2015 ou que estratégia irá adotar tendo em vista a manutenção destas escolas primárias tenho dito muito obrigado muito obrigado senhor deputado ainda dispõe de tempo não sei se alguém mais tem tempo ainda sim por favor senhor presidente da assembleia senhor presidente da câmara caros colegas minhas senhoras e meus senhores para descongestionar aqui um pouco eu sinto-me hoje num lugar bem frequentado aqui nesta assembleia penso que estamos a assistir a intervenções de grande qualidade e de grande serenidade da parte de todos e portanto penso que estamos no bom caminho aquela frase célebre ou no caminho certo não me sinto virgem também e também não tenho sido hoje ofendido já fui já fui noutras alturas vim a cá só deixar aqui uma nota que me preocupa e com algumas questões há aqui uma precisão a fazer penso que o senhor presidente da câmara não terá sido muito assertivo nesta questão da municipalização isto é um projeto do governo e é um projeto que não me agrada nada eu estou a falar por mim estou a falar pessoalmente porque tenho uma visão da educação que é a minha e naturalmente que outras pessoas podem partilhar ou não a educação é uma das áreas fundamentais do Estado que deve ter estabilidade não deve depender de ciclos eleitorais não deve depender de caciques locais até rima não deve depender de vontades autárquicas é um valor demasiado importante para ser entregue às autarquias locais e portanto eu tenho como princípio é discutível se me provarem se me provarem que esta minha ideia está errada eu estou disponível até para mudar de opinião penso que estamos a caminhar muito em Portugal para que o Estado se demita de funções de soberania importantes de funções que são suas e que devem ser públicas a educação é uma delas e eu estou disponível para aceitar que as funções da educação até possam ser exercidas pelo setor privado portanto público privado e agora ter mais um setor é que me agrada pouco o setor autárquico a educação autárquica porque pensemos um pouco os presidentes de câmara os autárquicos podem estar imbuídos das melhores intenções mas eles mudam e mudam os conceitos que têm acerca da educação e portanto podemos entrar num caminho perigoso que é uma matéria tão relevante que é de valores a educação são valores ficar dependente de vontades autárquicas que são por natureza temporárias não definitivas não estáveis e isso preocupa esta ideia da autarquia educadora não me convence portanto eu queria deixar esta nota que é uma nota de princípio e queria dizer ao senhor presidente da câmara que ao conduzir ao conduzir este processo era importante que nós tivéssemos acesso a este debate eu sei que o governo reparem eu estou a falar com à vontade quer dizer é uma medida do governo que eu defendo mas que não estou de acordo portanto com a inteira liberdade secretismo um certo secretismo nesta matéria é tudo às escondidas há umas reuniões em Lisboa vão lá meia dúzia de autarcas e já foram óbidos matozinhos famalicão abrantes estarreis oliveira das meias há muita gente envolvida neste neste projeto e eu quando vejo as autarquias muito envolvidas e a caminhar muito para Lisboa é porque lhes estão a oferecer dinheiro e se lhes estão a oferecer dinheiro eu fico é preocupado se querem trocar despedimentos de professores por dinheiro isso é que eu quero que o Sr. Presidente da Câmara assegure porque eu acho que trocar prémios ou ofertas e neste aspecto eu estou inteiramente de acordo eu hoje eu hoje subscreveria por completo a intervenção do Engenheiro Abrinhosa Simões tirando aquela parte ideológica para irmos ver a neta a neta é um instrumento do capitalismo pronto já por si é do capitalismo global não é pronto mas eu estaria ou seja mas eu estou de acordo consigo eu estou de acordo consigo e o Sr. Presidente da Câmara vai ter que assegurar e vai ter que nos responder eu penso que ele já o disse não está nos seus planos assumir a parte da contratação de professores e espero que também não esteja nos seus planos o despedir professores para ter prémios com isso prémios monetários não estou a falar dos prémios das smart cities e companhias estou a falar é porque segundo vem nos jornais eu estou a falar pelo que vem nos jornais e reparem eu não tenho não estou aqui como advogado dos professores eu também sou professor e há bastantes anos que exerço essa função não é nesse nível de ensino mas também já por lá andei e sei o que a casa gasta o que eu acho é que o Estado demitia-se dessa função em Portugal hoje toda a gente é especialista de tudo e isso preocupa-me porque tem a ver com os meus filhos quem é especialista em educação são os professores os pais a comunidade educativa e a autarquia tem um papel importantíssimo a nível da educação e tem muito campo para andar e tem muitas possibilidades de aproveitar os financiamentos públicos do Estado central para poderem intervir mais nas autarquias agora por favor senhor presidente da câmara queria que me ouvisse agora queria que me ouvisse eu sei que vai fazer um péri pelas escolas e para explicar o que é isto da municipalização aliás o termo municipalização já por si denota uma tomada de competências que não são próprias das autarquias é uma tomada de competências que não são próprias das autarquias são competências de Estado pelas razões que já vos referi o que eu queria era que me respondesse objetivamente e que explicasse nas escolas isto vai organizar turmas vai definir a oferta curricular até 25% pelo menos já o disse que vai vai definir a oferta curricular eu queria respostas objetivas estou a fazer perguntas e eu penso que é importante eu estou no sentido positivo estou no sentido positivo estamos a trocar impressões e eu penso que a dinâmica da Assembleia vai nesse sentido pois mas é que há pessoas que estão preocupadas com isto vai organizar o calendário escolar vai definir o modelo de organização da escola é que os conselhos municipais de educação vão ter uma redefinição de competências mas quem é que vai fazer parte desses conselhos municipais de educação gente que não percebe nada de educação porque hoje toda a gente sabe tudo em Portugal é especialistas de tudo eu chamo-lhe os estudólogos porque sabem de tudo e ao fim ao cabo não sabem de nada há uma proposta do governo em cima da mesa Águeda já propôs alterações concretas a essa proposta naquilo que não está de acordo porque há certamente muitas coisas o Sr. Presidente disse que há coisas com que não está de acordo queríamos saber quais essas coisas é que não está de acordo e se já propôs alterações Desculpe interrompê-lo eu não quero ofendê-lo mas queria-lhe que abrevia-se um bocadinho vai gerir as carreiras dos professores vai pagar-lhes o salário vai definir as colocações que é para não haver problemas em todos os inícios de anos letivos Matozinhos por cada docente poupado vai receber 12.500 euros é o que eu leio nos jornais isto é por cada docente que deixa de exercer Famalicão vai haver também um bocadinho nos jornais ou está em cima da mesa a possibilidade por cada professor poupado recebe 13.500 euros para terminar mesmo isto é uma questão demasiado importante para andar no segredo dos deuses as pessoas os pais toda a gente que tem filhos nas escolas deve debater estas matérias não deve ser uma matéria decidida dá pressa o governo quer que isto entre em funcionamento em janeiro acho muito pouco tempo de debate para uma questão tão séria e até por uma razão a identidade da escola como é que vai ficar nós temos uma escola em Agda que tem um contrato de autonomia que tem um ano mas é para 4 anos vai parar a meio do percurso tem um contrato de autonomia porque é que os outros agrupamentos não teram um contrato de autonomia também e termino o Sr. Presidente disse que os recursos estão a ser bem geridos nas nossas escolas do Conselho a taxa de ocupação de professores é de mais de 98% e há escolas até que é 100% se o sistema está bem porque é que lhe devemos de mexer é esta a pergunta que eu deixo muito obrigado Sr. Deputado Paulo Matos Sr. Presidente muito obrigado Sr. Presidente começando por responder aqui e vou deixar a educação obviamente para o final porque é o grande tema penso eu da noite e pelo menos até agora podemos falar sobre esse tema com mais latitude não vou respeitar obviamente os 5 minutos porque senão não posso responder todas as questões mas índice de transparência efetivamente nós descemos tivemos menos 3 pontos mas entraram muito mais municípios que entraram acima daquilo que estávamos aquilo que eu lhe posso garantir é que no próximo ano a gente ok estará num lugar diferente porque entraram por cima certo havia municípios que saltaram sem tal lugar houve outros que caíram muito mais do que nós mas nós tivemos menos 3 pontos ok do que tínhamos tido no ano no ano anterior sobre a estação arqueológica não está tão má como diz mas não está como nós gostaríamos nós temos um problema sistemático de vandalização daquele espaço sistemático mesmo as coberturas já foram estamos sistematicamente a ter as vedações as vedações vandalizadas roubadas não é vandalizadas é roubadas levam tudo e mais alguma coisa estamos a ver se encontramos um novo modelo para manter aquela estação arqueológica sobre a mobilidade temos uma continuação vamos ter uma continuação da recuperação de algumas ruas e das calçadas e das calçadas vamos mudar alguns tipos de piso porque esta calçada é a nossa tradição iremos deixá-la estar em alguns locais mas noutros iremos fazer substituição porque como eu costumo dizer se não morrermos antes chegamos a velhos e esta calçada tem alguns problemas de segurança para as pessoas mais idosas e mesmo de estabilidade portanto quanto a grelhas nas caldeiras vai-me desculpar mas não pomos não pomos porque as grelhas que existem são de ferro e neste momento tudo o que é ferro voa e como tal podemos pôr outros tipos de materiais mas grelhas pedra sim exatamente mas grelhas não porque é um custo muito grande teríamos sempre a colocar novas grelhas aquilo que eu disse sobre as cheias é que dificilmente iríamos ter cheias a partir daquelas obras aquelas obras não é só o canal é o canal e as pontes são duas pontes temos uma que está a ser feita com as dificuldades inerentes em Ois da Ribeira depois teremos outra em Águeda também e aí penso que resolveremos vamos lá ver resolveremos grande parte do problema das cheias no sentido das cheias eu quando neste momento quando me perguntam previsões de obras eu assusto-me logo e e não dou previsões sinceramente não dou eu posso lhe dizer os prazos contratuais agora previsões não não me é possível fazer isso ok nós a escola de Massenhata é um paradigma disto foi a primeira que iniciámos eu estou convencido que não será a última a ser concluída mas é é quase quase a última a ser concluída e nós estamos como sabe temos problemas noutras obras e não lhe posso não lhe posso dar prazos eu dou-lhe um prazo mas estou-me a enganar a mim estou-me a enganá-lo a si e portanto acho que não vale não vale muito a pena trabalharmos e mais aqui assim na questão das cheias das obras das pontes porque pode haver cheias e não se trabalha quando há esse fenómeno atmosférico sobre as escolas primárias nós vamos quase concluído eu penso se as coisas correrem conforme está perspectivado o único centro educativo que não estará pronto no próximo ano e isto é dentro dos nossos calendários será o de Valongo do Voga isso quer dizer que quase eu gostaria que todos os alunos das nossas escolas frequentassem os centros educativos porque nós lá temos todas as condições para um ensino aprendizagem com as melhores condições portanto que nos são permitidas atualmente e por isso iremos ter o encerramento de algumas escolas aquilo que nós sempre dissemos aos pais foi que nós nunca iríamos encerrar uma escola para colocar os filhos numa outra que tivesse piores condições e é isso que vamos que estamos apostados em cumprir até ao final do mandato e então vamos à educação desculpa a travessão da junta com certeza peço desculpa peço desculpa com certeza estamos disponíveis para isso sim sim sobre a educação vamos ver o secretismo não parte da câmara ok darmos um conjunto de documentos dizem-nos que é de circulação restrita para não divulgarmos nós temos divulgado alguma coisa mas pouco mas uma das coisas que nós fizemos desde sempre foi partilhar este processo com os senhores diretores dos agrupamentos sempre que tivemos reuniões eles acompanharam-nos para saberem aquilo que se estava a passar até porque são eles os conhecedores da realidade educativa nós não queremos obviamente fazer turmas imiscuir-nos na gestão direta da escola direta na parte pedagógica da escola sobre a estabilidade eu entendo que o governo a nível central deve definir o programa e quais são os objetivos que têm de ser atingidos pelos alunos e para mim esses objetivos definidos pelo governo são os objetivos mínimos a partir dali devemos ir mais além os 25% são a componente regional para aquilo que queremos fazer mas o grosso os 75% são definidos pelo ministério portanto continua a ser uma matriz nacional eu não concordo com matrizes cada um faz a sua não temos uma matriz nacional que é para ser seguida e temos um quadro de competências escola município e governo que está em discussão também que está em discussão cada escola vai ter o seu projeto educativo a continuar a ter o seu projeto educativo dentro do projeto educativo municipal que vai abranger essa diversidade não vai ser também o presidente da câmara que vai dizer que na escola vai funcionar o curso tal na escola b o curso tal isto não faz sentido ok é a comunidade escolar que tem de fazer isto o conselho municipal de educação não tem a representação neste momento dos seus diretores nós aquilo que fizemos foi chamá-los para participar participarem sempre nas reuniões os principais interventores e atores desta 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 ação não estavam no conselho municipal de educação têm de estar têm de ser reforçadas as suas competências agora eu acho que os seus diretores das escolas não têm de se preocupar por exemplo com as fotocopiadoras adquiri fotocopiadoras ou com o curso da limpeza ou com os telefones certo isto pode ser gerido integrado é isto que nós queremos deixar a escola para que faça a gestão e queremos acompanhar obviamente e dar-lhes meios para isso mas tirar daquelas coisas que levam muito tempo bastante tempo e que são supérfluas naquilo que é essencial na escola é este o meu entendimento sobre os contratos de autonomia há vários contratos de autonomia acho que todas as escolas têm todos os agrupamentos têm contratos de autonomia no conselho não tem há um que não tem pronto quando eu recebi o primeiro este ano por acaso foi aqui da escola do agrupamento da Agda Sul eu li aquilo e telefonei para o senhor diretor que por acaso é que é o senhor presidente da assembleia telefonei para ele e disse mas que autonomia é esta não tens autonomia nenhuma ok aquilo que tem sido falado em termos de ministério é que não é objetivo desta câmara retirar autonomia às escolas ou emiscuir-se lá mais dentro ok nós queremos participar e ser parceiros num projeto educativo de elevada qualidade para o conselho sobre a estabilidade e sobre o que é que vai acontecer depois sinceramente para o ano teremos novo governo ok os seus diretores podem ir embora também também têm eleições e está a mudança ok agora a comunidade vocês já viram o peso da comunidade educativa da Agda quantos alunos temos? 5 mil? mais de 5 mil 5 mil tem 10 mil pais ok tem um peso enorme ok eu acho que tem uma força brutal ok certo mas também há também temos 8 mil ok 8 mil ok pronto certo certo pronto não mas são mais são 5 mil eu sei que são mais eu trabalhei com 5 mil são 5 mil e 600 que eu sei acho eu que esse número mas temos aqui assim uma força muito grande ok e depois eu não gosto de ver acho que nenhum de nós gostou de ver aquilo que se passou com a colocação de professores ok agora aquilo que eu acho isto abre aqui uma janela de oportunidade ok e nós ou aproveitamos e queremos arriscar e queremos testar um modelo novo porque aquilo que se fala é um contrato por 4 anos em princípio por 4 anos agora alteraram para 5 mas isso também é eu não sei se é obrigatório ok não sei se tem de ser mesmo 4 ou 5 pronto 5 anos pode voltar atrás é um contrato por um tempo limitado aquilo que eu acho é que quem não arriscar ok não se pode queixar depois que o ministério está mal porque dê-lhe a oportunidade de mudar de ser responsável pelas suas ações e não quer tem medo então é porque está bem então deixem-nos estar todos ok aquilo que está aqui em causa é sermos responsáveis pelo nosso destino assumirmos a responsabilidade que vamos ser corresponsáveis por aquilo que acontecer ok e eu ao propor isto estou-me a responsabilizar muito também certo porque é muito mais fácil dizer ei telefonar lá para baixo há aqui um problema não sei quantos para venham resolvê-lo quando nos quando nos está aqui assim à nossa porta meus senhores e é toda uma comunidade e isto é solidariedade e é termos projetos em comum isto exige uma nova forma de estarmos agora queremos ou não queremos eu não faço reparem eu não faço questões posso-vos dizer que a forma como está gerado o contrato aquilo que nos puseram eu disse que eu não aceito ok pronto tem lá coisas que eu não aceito certo mas há aqui uma oportunidade que devemos explorar até ao limite e só avançaremos se houver parte das comunidades educativas esse interesse em avançar em arriscar em experimentar de forma controlada ok porque não vai haver aqui uma mudança brutal ok basicamente no princípio é quem paga ok e depois alguma alteração em termos dos currículos agora há situações vamos lá ver que o ministério vai resolver ok vai ter de resolver não faz sentido haver um professor por exemplo na Marques Castilho tem horário zero e não poder dar aulas na Adolfo Portela onde é preciso e não podemos neste momento face ao quadro legislativo atual este professor ir para a outra escola isto também não faz sentido não existem não existe aqui nós temos uma boa gestão de recursos é feita uma boa gestão de recursos humanos por parte dos senhores diretores agora há aqui uma autonomia alguma coisa muito obrigado senhor presidente muito obrigado senhor presidente pelas suas explicações vamos dar a palavra agora ao representante da bancada do CDSPP faz favor muito obrigado senhor presidente senhor presidente da assembleia senhor presidente da câmara senhoras e senhores vereadores e permitam-me que deixe um cumprimento especial ao Jorge Condenso que hoje se estreia nas funções caros colegas excelentíssimo público todos aqueles que nos cheguem no Agda TV porque o tempo é curto irei ser breve e portanto tentar ser tão direto quanto me for possível senhor presidente da câmara por que motivo não ouviu os presidentes de junta antes de fechar o orçamento para o próximo ano foi um lapso um planeamento estratégico ou um planeamento estratégico intencional e premeditado fica-nos temos a ideia de que quererá continuar a manter os presidentes de junta reféns da sua generosidade política redefinindo estrategicamente os muitos e gordos outros existentes no orçamento transformando subservidiências em protocolos como infelizmente temos vindo a verificar ao longo dos últimos anos haverá aqui algo de mais claro que não tenhamos nós conseguido retirar desta realidade senhor presidente no que respeita ao parque empresarial do casarão assistimos agora a uma fuga em frente na ansiedade de tentar salvar o que foi o deslato temporal quando o decidiu operacionalizar a juntar aos vários milhões já enterrados seguem-se agora mais umas centenas de milhares de euros provavelmente seguidas ainda de mais algumas até ao final do seu mandato para tentar forçar o que devia de ser natural e não o é simplesmente porque o que nasce torto dificilmente se endireita o que está agora a tentar fazer com dinheiros públicos é interferir desajustadamente na economia local concorrendo de forma desleal com os investidores privados que um dia investiram as suas economias em pavilhões industriais e que anualmente pagam os seus impostos entre outros pagam o IMI que em maior ou menor grau confortam as receitas desta autarquia ou seja vossa excelência está a usar o dinheiro dos próprios para lhes fazer concorrência relembro que a quando da fase crítica das negociações com o Lidl aconselhámos algumas vozes incómodas e recorrentes desta assembleia a deixarem de falar tanto e adotarem uma postura de silêncio estratégico e simultaneamente incitámos o seu presidente a negociar de forma hábil e na eficácia dos gabinetes a decisão do Lidl vir para a Agda fizemos-o porque sempre entendemos que independentemente de eventuais excedências necessárias o Lidl seria um dos únicos projetos capazes de alavancar a sobrevivência imediata do Parque Empresarial algo cada vez mais evidente o Lidl traria ao projeto a massa crítica e a dimensão para fazer mexer o Parque Empresarial porque tem uma dinâmica diferente poderia arrastar para o Parque Empresarial novos projetos novas empresas e com isso novas vontades porque independentemente de outras considerações que facilmente podemos tecer à volta deste projeto o Lidl continua a ser a salvação para um projeto que deveria de criar riqueza e postos de trabalho mas que infelizmente temem-se a afirmar como um mero cegador de fundos pergunto-lhe Sr. Presidente partilha da nossa opinião o que é que pensa fazer qual é o ponto da situação relativamente ao Lidl qual é a estratégia que tipo de empresas se procuram captar para o Parque Empresarial com estas recentes e novas iniciativas e se esta última opção falhar espero muito francamente que não se esteja simplesmente a pensar em pagar para quem para lá se quiser mudar o Sr. Presidente afirmou ainda há pouco que continuaremos a avançar com o Centro de Artes sem a existência de um estudo de viabilidade económica e financeira relativo ao mesmo a meu ver um desrespeito completo por quem no futuro terá de o sustentar semana após semana temo até que me demonstrem o contrário que possamos estar a criar um elefante que naturalmente irá precisar de comer todos os dias pergunto-lhe Sr. Presidente porquê desta insistência de não prevenir com uma projeção de custos sob vários cenários Sr. Presidente acha mesmo que é honesto fazer o município correr o risco de honorar em maior ou menor grau o futuro porque não cuidou de ser responsável na sua prevenção Relativamente à incubadora cultural consegue justificar-nos as derrapagens dos custos e a razão das verbas destinadas à Casa do Parque terem terminado no esbelto edifício da incubadora É capaz de nos dizer na realidade em quanto vai neste momento a derrapagem da incubadora relativamente à projeção inicial Falando em derrapagens no que respeita ao projeto do espaço multigeracional as derrapagens são evidentes e documentadas decorrentes de erros técnicos de apreciação e projetos de alterações introduzidas O Sr. Presidente sabe dizer-nos para que fique registado qual o volume aproximado de investimento realizado até ao momento e o que falta ainda para reativar o espaço em questão Outras óbvias questões teríamos para colocar hoje mas o extraordinário formato desenhado para esta Assembleia não o permite de certa forma e por isso fico-me pelo exposto Muito obrigado Muito obrigado deputado Paulo Pereira Sr. Presidente Eu tenho de me rir Tenha a palavra Obrigado Sr. Presidente Eu tenho de me rir Eu tenho de me rir Eu agradecia que não entrassem em diálogo por favor Eu tenho de me rir porque eu achava que este modelo tinha sido discutido e aprovado pelo Eu garanto não tenho nada a ver com o modelo Ok? Eu é que não tenho nada a ver com o modelo Eu pensava que tinha sido discutido e aprovado pelos seus membros da Assembleia mas parece que não ninguém gosta dele Eu estou calado Ok? Mas eu garanto não tenho absolutamente nada a ver com ele Oh Sr. Deputado Paulo Pereira aquilo que me apetecia dizer assim era aquilo que o Rei de Espanha uma vez disse ao ao Presidente da República da Venezuela Sério porque eu acho que o Sr. durante este mandato ainda vai ter de engolir engolir aquilo que o Sr. tem dito a respeito do parque empresarial Ok? Pronto E fico-me por aqui Mas eu gostava que o Sr. me dissesse acha que a Câmara não devia ter intervenção em espaços industriais para poder captar investimento? Acha que não? Ficávamos amarrados ou ficávamos a mandar empresas para os conselhos vizinhos como eu tive de fazer no início dos mandatos? Não é essa a minha concepção de desenvolvimento territorial e desenvolvimento de um conselho Nós temos de ter respostas Agora os tempos mudam Se me está a dizer se faria aquilo assim da forma que está feito não sei até acho que sim Ok? Porque nós temos capacidade de intervenção Ok? E posso lhe dizer posso lhe dizer eu não gosto eu gosto de concretizar as coisas mas gosto de que elas apareçam Nós há quanto tempo concluímos aquele parque? E em que crise é que o fizemos? Não se preocupe Não se preocupe É que agora também o senhor fala aqui de zonestidade de ir concorrer com os privados na oferta de pavilhões O senhor sabe acompanha minimamente o que se passa aí Se ele disser que as empresas não têm que eram empresas que querem instalar em Agda e não têm local Se ele disser isso Ok? Que se dirigem a nós à espera de termos resposta porque não encontram resposta Isto acontece hoje Aliás não acontece hoje Já aconteceu uns meses atrás Já aconteceu há meses atrás e nós não temos resposta Chegam Chegam Empresas a ter Vêm ter connosco que não têm locais para se instalar no nosso concelho Ok? E por isso nós aquilo que estamos a fazer é suprir uma lacuna Mas na realidade esta parte nesta parte nesta parte o senhor está muito desfasado da realidade Nós ouvimos os senhores Presidentes da Junta todos os anos e durante todo o ano não temos aqui um momento específico e não damos uma sanhinha agora que vamos abri-los aqui assim de enfiada ouvimos agora fazemos transferência fazemos acordos de competências com os senhores transferência de competências e de protocolos e os senhores Presidentes da Junta são sempre livres a Câmara nunca se exime de fazer de exercer as suas competências se o senhor Presidente da Junta não quer concordar acha que está mal exerce as suas competências com os meios que tem nós fazemos acordos livremente estabelecidos e temos feito e temos-nos dado bem sobre o Centro de Artes já falei aqui eu não sei sinceramente que eu não sei se vocês estivessem à frente deste Conselho com certeza atribuiriam subsídios devia ser aqui a única coisa que faziam porque vocês não fazem uma filha da mãe de uma obra não fazem nada o Centro de Artes eu acabei de dizer aqui que depende daquilo daquilo que lá for feito eu estou convencido que posso ter apoio financeiro eu entendo que posso ter apoio financeiro apoio financeiro para o fazer mas se não tiver felizmente a Câmara de Águeda com a gestão que tem tem dinheiro para o pagar integralmente tem dinheiro para o pagar e para o pôr a funcionar ok o problema está aí agora a dinâmica que lá querem pôr dois anos de construção mas desculpem desculpem se ele tivesse se ele tivesse a possibilidade de ter mais um mandato eu diria-lhe ok agora não nem estou para pensar nisso sequer ok não estou para pensar nisso agora posso lhe dizer que está feito para ser um edifício extremamente económico ok pronto agora depende da dinâmica que lá que queiramos pôr sobre a incubadora cultural eu com certeza queria que se mantivessem as ruínas que estavam na Alta Vila lembra-se lembra-se das ruínas lembra-se das ruínas que lá estavam estavam bonitas aquilo era um bom espetáculo um bom cartaz turístico para a Águeda sinceramente que era sobre a derrapagem posso lhe dizer que neste momento está bastante abaixo dos valores acordados posso lhe dizer que temos o projetista em tribunal porque ele fez cálculos errados e que foi chamado a corrigir não corrigiu e está em tribunal e que tivemos de o tirar do projeto tivemos sim senhora mas mas senhores isto também nós não escolhemos o projeto e isto fizemos um concurso público e calhou-nos aquele e tivemos problemas obviamente que tivemos agora os custos da obra estão abaixo bastante abaixo ainda daquilo que estava programado sobre o espaço multigeracional temos aqui temos algumas intervenções que não estavam previstas nós não estamos a fazer numa obra nova há trabalhos a mais e imprevistos também agora num espaço como aquele agora também lhe posso dizer os senhores do CDS irão ser convidados para ir ver e para opinar sobre certo mas irão ver também a qualidade do espaço que lá está e as potencialidades que tem alguns 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 locais estão já previamente definidos e sabemos o que é que queremos fazer deles mas a área construída que lá está no centro da cidade ok permite desenvolver inúmeras atividades ok haja dinâmicas para elas agora eu aquilo que assisto da vossa parte é par-se tudo ok eu já vos disse uma vez que se tivesse seguido as vossas recomendações a Águeda olha escolas não teríamos feito parcerias com o GICA com a Santa Casa não teríamos feito nada ficaríamos à espera da crise tínhamos ficado à espera da crise felizmente que fizemos o contrário investimos e temos capacidade financeira e temos condições para estar fazer uma governação tranquila com os impostos mais baixos desta zona eu sei que isto é difícil de vocês compreenderem estas coisas mas é só estar atentos muito obrigado 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 senhor presidente tem agora a palavra o senhor engenheiro Francisco Simões faz favor representante da CDU já cumprimentei todos vou adiante eu senti agora aqui um tofão ideológico sinceramente estou extremamente confuso tomei umas notas ao ver o doutor Gil Nadal ir contra a escola pública e o doutor Paulo Matos a favor da escola pública a ver o doutor Gil Nadal tem tanta tarefa pela frente a querer meter-se em coisas que não conduzem a nada que só prejudicam que só lhe tomam tempo e que são um buraco sem qualquer dúvida incomoda-me eu e aqui com a legitimidade de 1300 ou 1400 eleitores que votaram em mim partido mais votado único membro nesta Assembleia da CDU sou imensamente intrinsecamente contra o ataque à escola pública que esta câmara me parece de uma forma ingênua está a embarcar e que não vai conduzir a nada portanto apelo à câmara porque o doutor Gilandeiro quer ir buscar não vai buscar nada não se meta aí não se metem a talhos isto tem também um bocado a ver eu tenho até eu não sou o o o doutor Marques Mendes que dá não é Marques Mendes o o que classifica o doutor o professor Marcelo mas eu quando fiz aqui um elogio inicialmente à câmara tinha dado 11 à câmara porque nota positiva com a intervenção do doutor Gilandeiro baixei para 10 o doutor Paulo Matos como representante do CDS tinha sim do PSD tinha 5 porque está aqui como representante de um partido do governo e teria 5 porque o governo tem feito muito mal este país mas com a intervenção dele subiu para 6 isto é uma confusão diabólica é uma confusão diabólica há aqui uma questão que é importante o doutor Paulo Matos não percebeu muito bem há bocado referiu que por exemplo na Pobo ou em Vila do Conde que a câmara a questão da municipalização tudo isto tem a ver com aquilo que eu disse eu falei num lobby que é a European Round Table for Industrialists vão ver a net eu não tenho nada contra a net eu sou utilizador da net veja porque aqui não há um lobby e tem coisas muito giras eles mesmo publicam coisas escandalosas eles estão contra determinado tipo de medidas da comunidade europeia porque dizem que só se der atenção eu tenho uma empresa que fabrica equipamentos que vendem para toda a Europa aplicados na área da investigação e desenvolvimento contra mim estou a falar o lobby deles é investigação e desenvolvimento investigação e desenvolvimento para quê? para quê? em prejuízo de quê? da melhoria das qualidades vivas das populações e a melhoria disto daquilo e daquilo leiam eu quando disse parei nem ler é para ver que é um lobby muito perigoso e nós temos que ter muito cuidado com o programa Europa 2020 porque há programas que são mesmo muito mal intencionados eu sinto uma coisa isto é pessoal eu sinto uma coisa todos nós sentimos acho eu todo o leque político aqui presente nós estamos a ser governados por políticos muito fracos tanto internamente como externamente e eu sinto que quem nos governa na Europa está a fazer tão mal aos europeus está a fazer com que haja gente que passe fome nós somos privilegiados e não passamos fome mas eu eu não sofro eu não sofro mas eu sinto penalizado porque eles pensam que eu sou um tolo eles fazem de nós tolos brincam connosco eles é que são eles não valem se eu não tivesse aqui utilizava uma expressão muito mais assertiva eles não valem nada eles não valem nada e andam-nos a governar e nós estamos a deixar ludibriar e manipular por essa gente temos que estar atentos e a Câmara Municipal relativamente aos projetos que eu elogiei a capacidade de captar fundos europeus continuem mas cuidado com os projetos e parece-me que este da municipalização da educação é precisamente de uma forma leve um projeto que tem essas intenções quem diz ao governo português que deve dar 13 mil ou 14 mil euros a cada município por cada professor dispensado é a comunidade são esses lobbies que querem o dinheiro para outras coisas atenção portanto e fico-me por aqui tinha muito mais notas mas fico-me por aqui porque mas satisfeito porque de facto vi aqui um um tofão e vi aqui contradições e acho que claro eu sou do partido da K7 e portanto tenho aquilo metido na cabeça e sou sempre não é não é nós temos que ter uma linha ideológica que defina uma conduta não é não podemos andar não compreendo que um presidente de Câmara do PS tenha o discurso que teve doutor Gilandés e por isso condeno e reafirmo que sou contra a municipalização da educação obrigado muito obrigado Sr. Deputado Francisco Simões e também pela sua chamada de atenção relativamente ao choque ideológico que temos aqui ao choque ideológico muito obrigado vamos então não desculpe eu quero eu quero vamos faz favor Sr. Presidente se me deixar Sr. Presidente muito obrigado faz favor aqui o Sr. Deputado Francisco Simões seja Francisco Simões deixou-me perplexo eu pensava que os funcionários altares também eram funcionários públicos não são públicos também não são funcionários públicos é que a única coisa a única coisa vamos lá ver eu não estou a defender eu sou defensor da escola pública agora nós não temos de ter não temos de ter uma monolítico a partir de Lisboa todas as direta isas ok eu acho que o governo que durante algum tempo precisou dos governos sucessivos que durante algum tempo precisaram dos privados não podem chegar a um determinado momento e olha agora desaparecem daqui acabamos porque já não precisamos de vocês não pode ser usar e deitar fora tendo isto ok tem de ser as coisas preparadas por ser o público agora eu defendo a escola pública ok agora defendo desculpa eu defendo é uma aproximação dos centros de decisão de algumas coisas à escola ok eu quero eu disse aqui eu quero um programa nacional com os níveis que têm de ser atingidos para mim não faz outro sentido agora porque é que não está isso em causa ok mas no futuro porque é que não há de ser o agrupamento não é a ter a escolher os seus professores no futuro porque é que não há de ser estamos a falar daqui a certo neste momento não está isso ok nós não queremos isso mas porque é que não pode ser porque é que não pode está bem o problema o problema disto nós temos uma dificuldade enorme em assumir responsabilidades nós temos uma dificuldade enorme em assumir responsabilidades nós queremos sempre coisas diferentes ok e quando chega a altura de nos darem responsabilidades nós dizemos é melhor ficarem de lá que a gente assim está melhor diz que não funciona e não se compromete ok é isto nós temos de ser cada vez mais responsáveis pelo nosso destino ok é isto que eu defendo isto é capitalista pode ser ok mas temos de ser solidários ok agora na área eu para mim um funcionário ser do governo ou ser da autarquia nós passámos o pessoal não docente que eram funcionários do ministério passámos para a autarquia o que é que mudou a entidade que lhes passa o cheque ok o cheque não faz a transferência bancária ok o pessoal não mudou mais nada ok eu quero é ter que os seus diretores tenham mais proximidade que os pais tenham mais proximidade e que nós possamos ter um melhor ensino é isto o objetivo último não quero os privados foram chamados à educação num determinado momento acho que não podemos pô-los fora fazem parte do sistema mas eu quero que a autarquia tenha um papel mais interveniente porque acho que estamos mais próximos e os modelos que conhecemos de melhor funcionamento da autarquia de melhores níveis de resposta nos rankings mundiais ok são das escolas que têm maior proximidade dos dos poderes portanto decisórios à escola muito obrigado Sr. Presidente Obrigado faz favor mas tem de se dirigir para ali Sr. Deputado é só mesmo uma notinha muito rápido faz favor porque senão não porque senão em casa não o podem ouvir vamos abrir aqui uma exceção tem de ser mesmo muito breve não é só dizer uma coisa muito rápida mesmo parece-me que há uma certa confusão no discurso do executivo porque eu não tenho nada contra ou a compra de foto ao copiador a gestão de foto eu falo na estrutura do ensino e o Sr. Presidente da Câmara fala que há vantagens há ganhos e depois no fim fala um bocadinho de haver em termos de programa de ensino haver não sei se foi ele que referiu se foi eu que sonhei em 20 ou 25% pronto depois mete mas a ideia inicial se a ideia inicial é não tendo nada em termos de programáticos e de colocação de professores se for em termos de admissão do pessoal e não faz sentido nenhum utilizar a expressão municipalização do ensino não faz é um absurdo muito obrigado obrigado muito obrigado sobre a possibilidade do Presidente da Assembleia Municipal intervir neste nesta matéria naturalmente não o deve fazer não é porque está incumbido aqui de outras funções que não é essa mas não imagina Sr. Deputado a vontade que eu tinha de por vezes de falar mas não o vou fazer deixe-me então passar ao segundo bloco de intervenções e aqui pela ordem que temos e portanto relembrando que cada cada partido assim como o Sr. Presidente tem três minutos para uma segunda ronda de questões tem a palavra o representante do Partido Socialista faz favor eu gostaria de dizer que também fiquei baralhado com muitas coisas e portanto venho de desempatar eu sou claramente contra a municipalização do ensino e o que me assustou aqui mais hoje foi ouvir falar em 25% 25% do tempo de aulas serem municipais parecem-me descabidos é muito tempo por um lado e depois levanta-se aqui outra questão que era uma questão que eu queria bem respondida e essas pessoas vêm de onde? de Lisboa? do Ministério? por exemplo falar da Pateira dos crostraços da Pateira ou de uma outra coisa qualquer aqui nossa o nosso país é pequeno demais tem lógica municipalizações estaduais num Brasil num país como os Estados Unidos aqui a diversidade é muito pequena e portanto o ensino é mesmo como dizia o Paulo Matos e muito bem uma questão de Estado é mesmo uma questão de Estado Central na minha opinião e portanto a escola pública já tem um ataque violentíssimo do governo que a tenta desestabilizar para entregar aos privados e portanto eu penso que a municipalização é um dos caminhos estruturalmente pensados pelo governo para descredibilizar ainda mais o que este próprio governo tem descredibilizado e estes 25% preocupam-me muito porque eu não sei o que é que na área do ensino de um conselho há sim de tão específico para ocupar 25% da matéria parece-me e acho que a Câmara já tem tantos problemas tantas áreas e tão transversais que não deve correr essa aventura uma aventura que me parece que irá mesmo correr mal e tirando todos os outros países correu muito bem a Suécia é um caso paradigmático de quando as coisas às vezes com muita proximidade dão um resultado caótico e foi o que aconteceu na Suécia que deixou de tratar a escola pública da forma que a tratava e levou-a para a proximidade e que deu um caos que a Suécia desceu brutalmente no ranking europeu ou mundial em termos de educação e portanto eu queria dizer claramente aqui que sou contra a municipalização não vejo que haja nenhum ganho e que cada um assuma a sua responsabilidade e o Governo tem que assumir a sua responsabilidade perante o país e perante os portugueses perante os pais perante os filhos perante os professores perante toda a gente e eu espero que a Câmara carrei todas as suas energias para outros assuntos que temos para resolver e são muitos Sr. Presidente a educação com os professores um Presidente de Câmara não tem que saber de tudo e se calhar muito menos de ensino e hoje podemos ter um Presidente de Câmara que saiba de ensino que tenha esse empenho e aí a questão é correta e depois não termos dizia também que é uma razão para haver mais ponderação e mais calma na decisão que está para haver um outro Governo qual é a perspectiva do próximo Governo que havendo um novo Governo os diretores aonde o Sr. Presidente aqui disse que assentava muito de todo este trabalho nos diretores da escola isso não me parece a municipalização mas sim a diretorização da escola segundo a sua perspectiva que se calhar até é correta se calhar essa não é a perspectiva do Governo e eu também tenho as minhas responsabilidades e eu não queria que em Janeiro entrasse a municipalização até por uma razão que aqui o Paulo Matos hoje esteve brilhante e portanto o meu grande reconhecimento que é quando o Governo Central é que solicita e pede que a coisa seja um bocado escondida isto vai mesmo mal então eu queria pedir o seguinte ao Sr. Presidente se fosse possível qual era a possibilidade de facultar aos grupos parlamentares a documentação existente para a gente ficar mais dentro do assunto e a possibilidade de se agendar para a próxima Assembleia esta discussão já com base na documentação e se calhar também o Sr. Presidente estando mais esclarecido de qual é a vontade ou não do Ministério e podermos fazer uma discussão claramente para que esta Assembleia que também tem responsabilidades políticas não embarque numa coisa tão séria como esta apenas por a sua vontade e o seu afoitismo de andar para a frente que eu acho bem e que no caso do Conselho tem dado resultados tem dado resultados positivos é um homem afoito um homem determinado acredita e quer ir é afoitismo acho que não tem nada de mal é um bom português que eu não quero desiludir o CDS sendo um mau elemento ou a dizer aqui qualquer palavra menos correta até para dar um certo nível ao Estado da Nação eu hoje estou a me comportar bem e portanto queria que nós queria eventualmente e porque fiquei contente que o professor o seu engenheiro Brunhosa Simões e o Paulo Matos até disse que ombriavam consigo nesse afoitismo e iriam para a frente se vissem a bondade e as vantagens da municipalização e eu estou exatamente igual portanto podia-lhe que se agendasse isso e que tivéssemos mais conhecimento e que o senhor presidente não permita que o governo nos esconda as coisas que nos ajude a ver melhor o problema que é mesmo o futuro dos nossos filhos mas muito mais importante que os nossos filhos a educação é claramente o senhor presidente e o senhor tem dado um contributo muito importante no conselho na criação das condições é mesmo uma questão de futuro que não é dos nossos filhos é dos nossos restos é uma questão de futuro do país não é mesmo uma questão municipal é mesmo uma questão de futuro do país muito obrigado muito obrigado senhor senhor presidente posso? tem mais perguntas senhor presidente a câmara tem pretendo usar da palavra pretendo sim senhor presidente ou senhor presidente da junta frasileira porque é que o senhor quer competências da câmara? eu não quero porque é que o senhor quer? não porque é que o senhor quer? também podia não querer não o senhor não quer então pronto vamos anular as competências que foram transferidas da câmara a câmara exerce as não faz protocolos e exercemos as nossas competências porque é que é? porque o senhor entende que pode exercer bem essas funções melhor do que a câmara é isto ou não é? vamos lá ver entramos aqui numa discussão para mim nós temos eu nunca não me tenho metido em como os senhores disseram afoitismo não é? tenho metido em algumas coisas em algumas iniciativas mas que eu te saiba elas têm resultado ok? pronto eu não há aqui um problema eu não quero quando é me é dada a oportunidade de mostrar aquilo que valho ok? eu não deixo isso não tiro a água do capote não fujo e digo isto deve ser uma coisa lá para eles decidirem porque é isto basicamente que está em causa nós temos aqui uma janela para fazer uma experiência durante X anos ok? que podemos reverter ok? e se não resultar para provarmos a nossa capacidade enquanto comunidade educativa e aqui é que está nós temos de fazer de gerir melhor e de ter melhores resultados escolares do que aqueles que se foram obtidos até agora isto está inerente ao próprio contrato e eu não quero eu gosto de desafios e gosto de provar a responsabilidade que tenho e de mostrar que sou capaz de fazer melhor que os outros porque se não fico nas covas digo-lhes ok não isso é vosso é nacional vocês são os incapazes mas fiquem lá com essa coisa porque devem lá ficarem ok? qual é o nosso ranking em termos de educação a nível mundial onde é que nós estamos? não podemos subir não podemos mas não podemos subir mais porque é que devemos alocar a isso e ficar comodamente sentados a dizer isso é uma responsabilidade lá deles ok? mas eles são os filhos da mãe eles não fazem nada ok? eles deviam fazer não sei quanto mas quando nos dizem está aqui façam fugimos todos ok? é isso que está em causa verdadeiramente é isso que está ou somos capazes ou não somos capazes ou somos eu confio na comunidade educativa para escolher porque a comunidade educativa são os pais são os professores são todos todos que estamos próximo da escola para escolher o melhor para aquela escola quais são os pais que não querem o melhor para os seus filhos e que não se vão ter de dedicar e acompanhar mais a sua escola é porque vão ser todos chamados ok? é que isto depois deixa de ser a responsabilidade lá deles para ser nossa ok? e o problema está aqui é que isto é tudo porreiro nós somos um país porreiro para chamarmos nomes aos outros que são os incompetentes mas quando chega aqui assim a nós e aí temos de provar ok? provar todos obrigado Sr. Presidente Estou sem estou sem não eu explico eu explico o que aconteceu com o tempo do PSD é que a primeira intervenção não esgotou o tempo e o que aconteceu agora com a bancada do PS a primeira intervenção esgotou o tempo mas eu não tenho nada contra que se dê mais tempo mais algum tempo gastou-se 5 minutos em vez de 3 há pouco o PSD gastou mais 9 minutos do que aquilo que tinha se não virem inconveniente que haja esta intervenção adicional eu também não vejo mas não quero aqui também naturalmente abrir precedentes que depois venham a a constituir constrangimento Sr. Deputado David Al faz questão de intervir um minuto muito rápido faz favor também odeio ao deputado Francisco Simões mas não pode é gastar tanto tempo como aquele que já gastou Sr. Presidente da Câmara eu gostaria que respondesse e a questão aqui é mesmo própria é do grupo parlamentar do PS que nos fosse cedido os documentos dentro da possibilidade se são secretos que não ceda mas portanto passa a ser secreto se não são secretos que cedam aos grupos parlamentares os documentos e que seja agendado solicito ao Sr. Presidente da Assembleia na próxima Assembleia Municipal agendado um ponto para discutir porque aqui não podemos discutir o Sr. Presidente está-nos a deixar vir-o lá constantemente os 5 minutos 10 minutos e um quarto de hora muito rápido um registro ataca o Sr. Presidente da Assembleia Municipal feito pelo CDS a torta e a direita que o senhor não sabe gerir isto e até lhe ensinam como é que deve atuar e ataca os membros da Assembleia ataca os membros da Assembleia que se valem ou não as senhas ó Sr. Presidente eu não sei se há uma questão de educação há uma questão de educação não sei se há uma questão de educação eu não sei Sr. Presidente faz a favor de continuar faz a favor de continuar tem de abreviar tem de abreviar tem de abreviar a intervenção até porque já está a falar sem tempo exatamente desculpa desculpa e então só para dizer que é uma mentira total do formato que o formato foi aprovado pelo CDS-PP portanto se aqui disser o contrário é totalmente mentira e passam a não ser falsos passam a ser mentirosos muito obrigado ó está está não eu esclareço esclareço que o formato da Assembleia Municipal o formato da Assembleia Municipal foi definido em reunião de líderes em reunião de líderes em que todos estiveram presentes à exceção do líder parlamentar da bancada do CDS que me contactou alguns minutos antes da reunião se justificou pela sua ausência e me disse que estaria totalmente de acordo com a decisão que fosse tomada relativamente ao formato e ao figurino portanto foi assim que exatamente as coisas se passaram tem a palavra agora para usar do seu tempo o representante do Partido Social Democrático faz favor Boa noite Sr. Presidente Boa noite Sras. Secretárias Sr. Presidente da Câmara Srs. Vereadores colegas público comunicação social quem nos vê por aí fora Sr. Presidente a primeira coisa que lhe queremos dizer é que nós não fugimos a nenhuma discussão e o que se lhe pede é que esta questão da municipalização seja discutida a sério em Agda eu também concordo que este secretismo e este termo começou logo mal o governo ao avançar com este termo e com este secretismo quero também dizer ao meu colega Paulo Matos que os governos mudam mais que os autarcas se efetivamente são mais que sítios ou não essa é outra questão mas aqui pelo menos hoje ficamos a saber julgo eu duas coisas muito importantes que o Sr. Presidente não vai haver gestão da parte docente pelo município de Agda segunda questão que eu lhe gostava de perguntar é esta componente curricular ou este currículo é para ser gerido pelo município ou pelas escolas do município é uma das questões do meu ponto de vista mais importantes não não gosto de ver quando o Sr. Presidente diz que está a fazer um grande trabalho na educação porque faz escolas escolas que faz com dinheiros do Estado e quando diz que o Estado arrebenta a educação no fundo quer o Estado quer o Senhor o que estão a fazer são reformas nas escolas e obras nas escolas que são fundamentais do ponto de vista das infraestruturas mas falta mais Sr. Presidente que avaliação é que este município já fez às suas escolas há crianças ainda hoje Sr. Presidente que chegam às escolas sem o pré-escolar Sr. Presidente o que é que vai acontecer às escolas de Valdo Domingos da Gesteira da Sequins Sr. Presidente o projeto educativo andamos há oito anos nisto qual é o envolvimento da comunidade escolar neste projeto educativo falamos hoje muito de muitas situações mas isto é fundamental ser esclarecido Sr. Presidente como temos pouco tempo ainda vou à questão dos presidentes de junta participarem ou não na elaboração do orçamento da Câmara diz o Sr. Presidente eles não precisam de ser convocados para uma reunião eles trabalham constantemente connosco e portanto eles não precisam de estar para isto eu pergunto ao Sr. Presidente porque é que convoca uma reunião extraordinária do Executivo para os seus colegas participarem consigo na elaboração e na apreciação do orçamento eles também trabalham todos os dias consigo não precisavam de ser convocados por isso Sr. Presidente a questão que tem a ver aqui é simplesmente respeito respeito por pares que foram eleitos como o Sr. Sr. Presidente nós não somos contra o Centro de Artes nós somos é contra gastar lá 6 milhões de euros nós somos é quando o Sr. diz que não sabe se aquilo é sustentável ou não quem vier que resolva o problema é o Sr. não explicar porque é que aquilo vai ser sustentável não explicar o que é que ali está para ser feito exceto a componente da infraestrutura Sr. Presidente presumo vi aí no plano que vai ser aprovado ou que vai ser apresentado na próxima na próxima Assembleia Municipal que há um projeto para ligação do Casarão à rotina de MacNodels penso eu por volta que vai custar cerca de 600 mil euros esse projeto sabe-me dizer qual é mais ou menos o valor estimado para a execução dessa via eu precisava da sua intervenção para continuar Sr. Deputado aguardo depois pela resposta por favor avance como o Sr. Presidente sabe o modelo acordado foi poder fazer perguntas e aguardar respostas e continuar a intervenção e o Sr. Presidente dará respostas no seu tempo ai não pode responder agora é pode se for rápido foi o que lhe perguntei rápido pode ou não pode ficar a aguardar se o Sr. Presidente não pretender responder agora tem de avançar eu só estou a seguir as regras do modelo acordado o modelo acordado foi haver diálogo faz favor de continuar não, não aproximados muito bem pois depois de 5 ou 6 milhões lá investidos afinal para tornar aquilo rentável temos lá para o mais 10 isto é a análise que se tem que fazer a esta situação mas o Sr. Presidente tenha calma não se irrita não se irrita hoje isto está a correr bem tenha calma é que daqui a bocado o Francisco vem dar outra vez notas e vamos levar negativo aos dois calma ó Sr. Presidente mas eu fico contente porque hoje o Sr. disse o Sr. disse que há muitas empresas que se querem instalar em Agda e que não têm condições olha eu pensava que o parque de casarão era para isso esta era a minha ideia hoje fiquei confundido estávamos no meio de uma grande crise que não havia empresas para se instalar em Agda afinal há muitas empresas que querem instalar em Agda não têm condições afinal o parque de casarão foi para quê a outra nota tem a ver com a ligação entre Agadão e Belazaima Sr. Presidente essa estrada falta sinalização horizontal vertical depois dos incêndios há muitos problemas à noite com a iluminação faltam rádios de proteção eu penso que é preciso olhar para isso como também gostaria de fazer uma pergunta final o que fico de reflexão Sr. Presidente que medidas é que nós no nosso município estamos a encetar para fixar a população nas nossas zonas serranas muito obrigado Sr. Presidente muito obrigado Sr. Deputado Sr. Presidente tem a palavra Obrigado Sr. Presidente Ora bem os 25% na área da educação como é que vão ser geridos aquilo que está previsto é o Conselho Municipal de Educação ter competências acrescidas e portanto terá uma palavra forte a dizer nisto e terá também obviamente uma a palavra a dizer das escolas e da comunidade escolar eu não nem não tudo está não está tudo decidido há muitas coisas em aberto neste modelo mas tínhamos a serenidade para esperar que as pessoas que decidam tenham bom senso nisto é isto que nós temos de fazer porque mais uma vez alguém está aqui com ideias de pensar num modelo que se vai voltar contra a própria escola não é a minha perspetiva eu estou aqui porque acho que nós podemos fazer melhor e fazer a diferença pela positiva porque se não fazia como o Sr. Presidente da Junta a freguesia da Agda não metia nisto Agda e Borralha não metia nisto entendo que há aqui uma oportunidade de nós fazermos alguma coisa positivo pela nossa terra e é por isso isto é uma carga de trabalhos é uma carga de trabalhos que teremos para fazer porque há N coisas que não há solução neste momento e coisas pequeninas de gestão que não estão dizendo era muito mais confortável dizer resolvam lá isso não quero saber de nada era mais confortável mas eu acho que não era melhor é só isto que está aqui em causa é estarmos atentos acompanharmos e fazermos mais e melhor pela nossa terra nós fizemos obras nas escolas com apoio dos programas comunitários nós temos vagas tanto quanto eu sei a Alça poderá me auxiliar nós já temos vagas no pré-escolar não na rede global não temos não temos portanto oferta maior do que a procura portanto e aquilo que nós queremos nós sempre entendemos a rede concilia de pré-escolar como uma rede única para nós mais uma vez não vamos buscar o público quando precisamos dele criamos expectativas e depois não precisamos ou criamos oferta paralela não vamos buscar o privado e depois quando não precisamos ou temos condições atiramos-nos fora não pode ser eu acho que o Estado tem de se portar como pessoa de bem se precisou então não vai criar oferta para os pôr fora do sistema este é o meu o meu princípio e foi assim sempre que vimos que vimos as coisas projeto educativo já temos contratado já falámos com a Universidade de Aveiro e vamos fazer isto em colaboração com as escolas e com a comunidade educativa toda vocês nestes últimos anos desde que estamos aqui já se aperceberam das mudanças que houve em termos da educação alguém fala em estabilidade nisto foram mais do que muitas mega agrupamentos mantém tudo fecha escolas não fecha escolas se há sítio onde tem havido instabilidade é na área da educação portanto aquilo que nós queremos é que pelo menos durante 5 anos ou 4 anos ou aquilo que for acordado haja alguma estabilidade sobre os Presidentes da Junta de Freguesia nós temos um imenso respeito pelo trabalho dos seus Presidentes da Junta agora os seus Presidentes da Junta têm suas competências e temos áreas em que nós colaboramos e tentamos colaborar o mais intensamente possível nós não faremos aquilo que os seus Presidentes da Junta querem mas eles também não fazem aquilo que nós queremos e portanto há aqui sempre um equilíbrio há sempre aqui um equilíbrio e é isso que nós procuramos adotar e quando há equilíbrios há sempre alguns descontentamentos mas isto é de parte a parte isto é de parte a parte sobre o Centro de Artes vocês não defendem não há não querem uma sala de espetáculos em água não querem é isso é isso eu quero 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 já ficou claro já ficou claro aquilo que disse e aquilo que disse se bem entendi é nós não somos contra o Centro de Artes foi aquilo que disse ok ok pronto exatamente pronto foi isso foi isso que disse desculpe mas assim é mais rápido então queriam de 14 milhões como o Dílhavo queriam de 14 milhões como o Dílhavo é isso que os senhores queriam o Dílhavo custou 14 milhões ok aquilo que nós estamos a propor é uma sala com maior capacidade com maior capacidade e para custar menos para responder àquilo que nós achamos que são as necessidades do Conselho e para termos possibilidades de entrar nos nos torneios das companhias para que possa funcionar pela bilheteira é estas contas que nós temos ok agora não podem perguntar quanto é que aquilo vai custar em funcionamento porque o funcionamento há um funcionamento há um funcionamento mínimo há um funcionamento mínimo que se pode ter se não fizermos atividades nenhumas lá ok está fechado ok desculpem desculpem vamos lá ver mas não sou eu eu não posso definir isso à partida eu não posso definir isso à partida tem de ser desculpem lá desculpem os senhores vêm falar do planeamento quando o PSD construiu um pabilhão e o PSD destruiu um pabilhão como é que os senhores me vêm falar de planeamento eu não posso estar aqui assim quem vier a seguir pode ter uma concepção muito diferente de cultura e etc agora tem uma infraestrutura que pode utilizar e pode potenciar ou não fazer espero que não decida pular baixo é isso só ok é essa situação é isso nós ficamos com condições para ok agora o que é que queremos qual é o modelo de desenvolvimento o que é que queremos oferecer aos nossos cidadãos aí compete a quem for sufragado eu não vou dizer ok que no próximo quem vier no próximo mandato vai manter por exemplo sextas-feiras culturais pode achar que não pode achar que não ou não pode dizer que a gitar não é para fazer pode ou não pode então estou a programar o que eu não não obrigo ninguém eu tenho uma linha mas essa linha termina no final do mandato e agora há uma nova programação haverá uma nova programação e novas ideias a partir dali tem uma infraestrutura que espero estou convencido não tem ofertas grátis de saunas e constipações ok é isso agora nós ficamos com um conjunto de infraestruturas que podemos ser competitivos ok depende da nossa capacidade para as dinamizarmos posso vos dizer daqui por algum tempo estou convencido que vos posso dizer onde é que poderá ser idos buscar uma fatura bastante grande para manter estas manter estas estas um programa cultural de elevado nível porque nós não estamos a pensar e não estamos a governar o conselho para o dia de ontem ok aquilo estas coisas de cidades inteligentes e o que lhe está associado também permite perspetivar algumas coisas que nos permitem fazer economias numas áreas para utilizar noutras e fico-me por aqui que iremos falar nessas coisas mais tarde muito obrigado muito obrigado senhor presidente há uma questão a senhora secretária me lembra aqui que o senhor presidente não respondeu e tem que ver com a fixação das populações nas zonas serranas tem razão peço desculpa estava na página muito rapidamente agradecido exatamente e tenho não tenho só essa tenho três questões aliás tenho a ligação as empresas em Agda e as zonas serranas ligação continua a ser uma aposta e continua a falar-se que a ligação à autostrada e à Aveiro será a partir da chamada rotunda do McDonald's portanto faz todo o sentido que traguem que façamos a ligação do parque empresarial àquela rotunda àquele acesso porque é que nós poderíamos fazer outros acessos mas temos aqui alguns problemas para resolver em Agda nós temos uma zona das sequinhas que está muito congestionada em que as pessoas têm as estradas em cima do em cima do as casas em cima da estrada não há possibilidades de colocar passeio não há possibilidades de colocar nenhuma qualquer intervenção ali naquela via com esta estrada com este desvio nós poderemos tirar tudo o que é trânsito pesado dentro das sequinhas e melhorar as condições de todo aquele bairro ok e isto também é tido em conta portanto nós queremos utilizar a ligação do parque empresarial para resolver alguns problemas antigos que temos na nossa terra e queremos ver se é possível por aqui onde é que nós estamos estamos a tentar apostar no last mile ok vamos ver se conseguimos por aqui terá um acesso terá um acesso portanto a na zona na zona das sequinhas que possibilitará tirarmos os caminhões todos de passar na rua na 333 cai de baixo pronto ok pronto sobre as empresas já tem alguma razão não tem toda porque esquece que como é que está o crédito bancário neste momento e nós temos empresas que gostariam de se instalar no parque empresarial mas que não têm condições de aceder ao empréstimo bancário que necessitam para construir as instalações porque independentemente das condições que nós damos que entendemos que são bastante muito boas há a construção das instalações e as empresas não encontram pavilhões em agra licenciados para ocupação industrial que possam ocupar estamos a falar de empresas que não são grandes empresas estão no seu início e têm dificuldade e é aqui assim que nós vamos entrar aqui neste mercado quanto às zonas serranas nós temos um projeto que mais uma vez cidades inteligentes mas é uma região inteligente nós queremos levar a fibra óptica a todas as anteriores 20 freguesias isto o que é que vai permitir concretizando este projeto vai permitir que nós fiquemos com comunicações de alto débito naqueles locais todos no centro de todas as 20 freguesias ora nós sabemos que cada vez mais há pessoas que procuram tipos de trabalho diferente mas as comunicações são essenciais também há aqui um trabalho que tem de ser feito nós fizemos e acho que com algum êxito numa aldeia em Maceira da Alcoba mas nós precisamos de procurar as especificidades e temos de desenvolver isto com as pessoas do próprio local no sentido de potenciar o que lá há de bom não vale a pena nós estarmos a dizer que temos de levar este equipamento ou outro a não sei quantos para essas aldeias porque nós temos de ter alguns investimentos endógenos e temos alguns aí que estão a ser feitos em algumas aldeias por exemplo turismo rural um dia destes tenho de começar a levantar essas coisas e trazer porque acho que nós perdemos um bocado não divulgar aquilo que está aí a acontecer mas aquilo que nós queremos é e que apostamos e que damos todo o apoio é no sentido do desenvolvimento local de iniciativas das pessoas que estão lá para que possam ou que pensam em colocar-se lá nas aldeias para desenvolver os seus negócios não os modelos antigos e que havia e que há de desenvolvimento eu acho que estão jogotados e aquilo que nós defendemos é que temos de dar melhores condições de vida às pessoas que lá estão e por exemplo este projeto nós queremos que as pessoas não precisem de vir à Águeda para tratar de um assunto na Câmara para tratar de um assunto por exemplo marcar uma consulta no Centro de Saúde não precisa e ter algum atendimento personalizado lá e fazer isto em colaboração com as Juntas de Freguesia porque eu não eu acho que perdemos em Portugal uma oportunidade de dar um salto qualitativo e oferecer melhores serviços às populações eu já disse isto publicamente por exemplo fechar um tribunal não fecharia esse tribunal colocaria mais serviços nesse tribunal levaria para lá o serviço das finanças isto é um computador de acesso ao terminal central levaria para lá a desmarcação das consultas aquilo que tínhamos de ter era pessoas preparadas para utilizar os meios informáticos e dar apoio às pessoas e aqui assim estávamos a melhorar o nosso interior e a dar condições senhor doutor juiz no dia do julgamento iria a Severo do Boga e levava o escrivão e faziam lá o julgamento e não tinham de vir todas as pessoas para Aveiro ou para outro local para ser feito esse é esse o modelo que eu defendo e por isso as comunicações são essenciais e uma componente de apoio às pessoas aos idosos e não só aos índoles excluídos porque isto é baseado na informática mas nós sabemos que há muitos que não têm possibilidade de ter acesso direto então temos de ter alguém que seja o mediator desta informação e é isso que nós é o modelo que nós defendemos agora não é uma pesca de arrasto aquilo que podemos fazer pelo interior é uma pesca linha e muito personalizada temos alguns casos gostaríamos de ter mais no futuro muito obrigado Sr. Presidente Sr. Presidente tem agora a palavra o representante do CDSPP Sr. Presidente da Assembleia Municipal Sra. Secretária Sr. Presidente da Câmara Vereadores colegas da Assembleia público jornalistas funcionários da autarquia e todos aqueles que nos assistem pela AgraTV antes de mais quero mais uma vez lamentar o fato desta Assembleia Municipal decorrer num período posterior à apresentação do orçamento por parte da Câmara Municipal não respeitando desta forma o regimento no seu ponto número 2 do artigo 16º que refere o Presidente da Assembleia deve convocar uma Assembleia extraordinária por ano a realizar no mês de outubro destinada exclusivamente a discutir o Estado do Conselho lamenta-se que tal não tenha acontecido não sei se por lapso ou por desconhecimento o que é certo é que tudo aquilo que hoje aqui for discutido é extemporâneo visto que o orçamento para 2015 já foi aprovado em sede de Executivo assim sendo pergunta ao Executivo Municipal se para 2015 irá assumir como prioridade o problema da desertificação da zona serrana do nosso Conselho procurando assim diminuir o fosso que há entre a serra e a cidade Senhor Presidente não é justo termos um Conselho a duas velocidades não é aceitável ter uma parte do Conselho com acesso a uma terceira geração de necessidades satisfeitas e outra totalmente ausente de requisitos básicos de subsistência nós não podemos por exemplo construir superescolas numa parte do nosso Conselho deixando desmoronar outras noutras partes do mesmo Conselho naquilo que reparei a resposta do Senhor Presidente ao Deputado Tiago Lavora o Senhor Presidente prepara-se para encerrar o ensino na zona serrana do nosso Conselho nós não podemos permitir que uma parte do Conselho tenha todas e mais algumas infraestruturas básicas e que em outra parte continue sem nenhumas o que eu aqui quero dizer é que tal como o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda disse aqui neste mesmo local e neste mesmo púlpito ao membro do Governo a quando de uma inauguração da Festa do Leitão a respeito de haver um Portugal com portugueses de primeira e com portugueses de segunda também eu não quero um Conselho onde tem agredentes de primeira e agredentes de segunda posto isso mais uma vez pergunto ao Senhor Presidente se em 2015 irá ter uma especial atenção ao Estado de todo o Conselho e sobretudo a Serra Profunda e a sua desertificação ou se vai continuar com os grandes investimentos longe daqueles que mais necessitam para finalizar pergunto caso haja qual vai ser o plano estratégico do Conselho de Águeda para zonas rurais em 2015 devo referir também que relativamente ao sistema Wi-Fi e Maceira da Alcoba o mesmo só funciona junto à Capela de Nossa Senhora de Fátima cá embaixo no centro no centro da fregazia no centro de Maceira da Alcoba não há sistema Wi-Fi e daquilo que eu ouvi seria um sistema Wi-Fi só nas sedes das juntas de fregazia tipo no Préstimo e Maceira da Alcoba mas nós temos falta também de internet nas pousadas em Cabeça de Cão na Sarnada no Casal portanto há que olhar para todas as nossas aldeias e não apenas para algumas tenho dito Muito obrigado Sr. Presidente quanto à marcação desta sessão para esta data eu não vou voltar a explicar-lhe o processo já tive oportunidade de o fazer pessoalmente em e-mail que lhe enviei pessoalmente o representante do seu partido esteve numa segunda reunião onde esclarecemos o assunto e portanto acho que lamento lamento que continue a trazer essa questão para a pasta pública depois dela estar devidamente e cansativamente explicada e lamento outro tipo de coisas que agora não trago para aqui à colação ok muito obrigado muito obrigado Sr. Presidente tem a palavra Muito obrigado Sr. Presidente a desertificação não é um fenómeno da Agda é um fenómeno mundial para alguma coisa as cidades as mega cidades têm evoluído da forma que têm evoluído aquilo que nós temos de fazer é combater isto e combater isto não é com mantendo estruturas que possam prejudicar o futuro O Sr. Presidente falou de desmoronar de escolas eu lembro perfeitamente disto mas uma Câmara tem de ter gestão e aquilo que o Sr. me falou é de uma escola que caiu o telhado e eu disse o Sr. queria reparar a escola mas não tem um projeto para aquela escola não existe nada ok a Câmara dá-lhe a escola mas não lhe dá depois é o dinheiro para a manter ok vamos lá ver vamos ser claros o edifício da escola o edifício da escola ok porque estas coisas é preciso gerir é porque senão temos de subir os impostos e nós não queremos fazer aquilo que eu lhe disse Sr. Presidente é que íamos lá e tirávamos o resto se não houvesse uma ocupação o Sr. trouxe-me uma solução para viabilizar uma iniciativa que fosse valorizar aquele edifício e aquela terra e aquele local estou à espera agora não me venha queixar que está lá tem a escola desmoronada a escola a escola a escola o edifício para mim os edifícios das escolas para mim são o menos importante face aos alunos para mim o importante no sistema educativo em primeiro lugar são os alunos eu não posso não aceito fazer refém de um pseudo ao desenvolvimento a formação dos alunos lamento as pessoas estão em primeiro lugar é isto sempre defendi e continuarei a defender os edifícios as escolas não são na minha perspectiva fator de desenvolvimento de qualquer lugar ok? e em primeiro lugar estão as crianças as infraestruturas no concelho obviamente o senhor tem razão a nível de água e saneamento mas sobretudo de água temos uma falha grave que se deve a uma empresa neste momento que se chama ADRA e que teremos no novo EVF e nas novas conversações que iremos ter no próximo ano de conversar estas coisas muito a sério agora aquilo que nós falamos é de uma rede fibra óptica ok? e nós vamos ter como é que em Agda temos até feitas por muitos operadores mas na jasteira não temos ok? não temos e está dentro do prêmio turbano ou em Recardense talvez tenhamos não sei mas o Espinhal não tem e muitas outras zonas não têm aquilo que nós vamos levar é uma rede de fibra óptica a todos as 20 freguesias antigas ok? que nos permitem a partir dali fazer outras coisas em cima deste sistema montar outros alargar não posso levar as pousadas se houver lá um projeto que justifique se houver um investimento então vamos levar porque não vai levar fibra ou levar seja o que for para os pássaros eles não necessitam disto nós temos de ter nós temos nós temos de desculpa fibra óptica eles têm alguma comunicação ok? não precisam de fibra temos de ver o que é que estamos a falar ok? e fibra tem os custos que tem e é os débitos os débitos que permitem eles têm outros meios de acesso agora tem de se justificar e nós estamos a levar um conjunto queremos levar um conjunto de serviços para mais próximo das pessoas para casa de cada um tem internet alguns têm alguns lugares que não têm já resolvemos alguns casos por exemplo em Agredão já foi resolvido anteriormente foi resolvido na Castanheira mas isto é em diálogo com outras entidades não é Câmara a fazer estas coisas todas muito obrigado Sr. Presidente Peço desculpa não tinha ligado estava eu a dizer que para terminar esta ronda tinha agora a palavra o representante o Sr. representante da CDU que prescinde do tempo e portanto temos aqui três minutos ainda que de acordo com o figurino que definimos colocaria à disposição dos restantes partidos se alguém quiser usar tempo poderíamos dividir aqui um minuto para cada um ou enfim colocar alguma última questão ao Sr. Presidente se não houver isso é bom quer ser que estão esclarecidos e portanto a reunião acabou por surtir o seu o seu efeito enfim e justifica a razão pela qual existe e portanto se não há mais nada a tratar mais ninguém que quer intervir resta-me agradecer a todos a vossa paciência a qualidade das intervenções e o clima de discussão que eu acho que foi bastante bom e portanto é premonitório para boas sessões da Assembleia Municipal muito obrigado a todos para antes lento a todos e a todos a todos que quão devemos fazer uma